Ei, ei! Você está pronto para conferir o seu QI rapidinho? Então seja bem-vindo a bordo! Lucas quer ir ao circo, mas não pode porque suas notas estão ruins. Ele é desafiado por dois palhaços a resolver um enigma para ganhar um ingresso grátis. A charada é a seguinte. O que é tão grande quanto um elefante, mas não pesa nada. A resposta correta é a sombra do elefante. Uma sombra pode ser tão grande quanto o objeto que a projeta, mas não tem peso. Um cantor rico, Robert Mars, foi atacado em um quarto de hotel de luxo. O detetive chamado para investigar esse caso questiona vários suspeitos. O chefe do hotel afirma que estava preparando um prato especial para o Robert quando o incidente aconteceu. O carregador de malas diz que estava ocupado com as bagagens porque muitos hóspedes novos chegaram ao mesmo tempo. E a camareira afirma que limpou o quarto de Robert pela manhã e que naquele momento estava tudo bem. Você já adivinhou quem está por trás do ataque? O carregador de malas está escondendo algo. Você notou que ele estava com as malas do Robert? Havia uma etiqueta em uma das malas. Isso não parece estranho? É definitivamente o suspeito. Os juízes notaram que robôs estavam competindo em vez de humanos em uma competição esportiva. Ajude-os a identificar os robôs entre os atletas. Dê uma olhada. Este atleta tem engrenagens visíveis na cabeça. E esta atleta? Ela está ajustando a perna com uma chave de fenda. Esta está usando uma máscara. Ela deve estar escondendo características robóticas. Um cientista maluco capturou Diana e a trancou em uma pequena sala. Não havia janelas e a porta estava trancada. Mas havia um bilhete sobre a mesa. Era do cientista. J-F-M-A-M-J-A-S-O-N-D Adivinha a letra faltante e eu te libertarei. Cinco minutos depois, Diana já estava fugindo do lugar estranho. Ela conseguiu descobrir que a letra que estava faltando era J. Como ela fez isso? Essas eram a primeira letra de cada mês, de janeiro a dezembro. E a sexta letra, J, representa junho. Criminosos que acabaram de fugir da prisão roubaram projetos importantes do laboratório do Mark. Agora, eles precisam escapar por um desses três lugares. Uma delegacia de polícia, uma sala onde está rolando uma festa de aniversário ou um banco durante o horário de pico. Qual é a melhor opção? A festa de aniversário. Os ladrões em seus macacões laranjas se misturariam melhor lá, já que fantasias vibrantes são bastante comuns em junções assim. Eles provavelmente parecerão menos suspeitos nesse local. Observe essas pessoas com atenção. Você consegue descobrir quem não é da Terra? Deve ser o cara da direita. O cara da esquerda deve estar usando uma fantasia de Halloween. Mas olhe para seus olhos azuis. Eles parecem ser absolutamente humanos. E agora olhe para os olhos do homem à direita, com aquelas fendas pretas estreitas. Ah, assustador! Que tal esta imagem? Você consegue identificar alguém que não se pareça com nós? Terráqueos? É a garota esquerda. Você notou um par de olhos extra escondido no cabelo dela? Esses pilotos de Fórmula 1 estão prestes a participar de uma corrida. Qual deles é de outro planeta? Aquele cara ali! Ele está deixando um rastro de slime para trás. Um homem sentado em um carro vê três portas. Uma porta de bronze, uma porta de prata e uma porta de ouro. Qual ele deve abrir primeiro? Com certeza ele precisa abrir a porta do carro primeiro. Observe atentamente este homem e essas três mulheres. Você consegue descobrir qual delas é a verdadeira esposa dele? Deve ser a garota da esquerda. Veja, ao contrário das outras duas, ela não tem nada nas mãos. Ao mesmo tempo, o homem está segurando uma bolsa, o que, para ser sincero, não faz nem um pouco o estilo dele. Matheus relatou ter visto um vampiro na rua dele. Um detetive veio investigar três novos vizinhos. O Kevin tinha acabado de se mudar para lá depois de se divorciar de sua esposa. O Sam comprou uma casa no bairro depois de ganhar muito dinheiro. E Barley se mudou para lá para fugir da agitação da vida na cidade. Você já adivinhou qual deles é o vampiro? É o Kevin. Veja, o Sam está falando com o detetive lá fora, no sol. E o Barley tem um espelho em casa. Os vampiros não podem fazer nenhuma dessas coisas. Isso faz do Kevin o suspeito número um. Rafael, um agente, deve desativar o alarme em uma nave alienígena pressionando quatro botões corretos simultaneamente. Você pode ajudá-lo a descobrir quais botões pressionar. Os botões com símbolos levemente desgastados são os usados com mais frequência. Não sou nada mais do que buracos amarrados a outros buracos. Ao mesmo tempo, sou tão forte quanto o aço, mas não tão rígido quanto um poste. O que eu sou? Sou uma corrente. Tenho um olho, mas não consigo enxergar. Não tenho membros, mas ainda sou mais rápido e mais forte do que qualquer homem vivo. Quem sou eu? Sou um furacão. Por volta das oito da noite, Melissa estava caminhando no parque. De repente, ela viu um homem caído no chão. Sua bicicleta estava por perto, nos arbustos. A Melissa o ajudou a se sentar e ele lhe disse que estava andando de bicicleta pelo parque quando alguém jogou algo nele. Ele caiu e desmaiou. A Melissa tinha quatro suspeitos. A Hannah disse que estava fazendo uma corrida matinal e não tinha visto nada. O Ryan disse que tinha levado seu cachorro para passear e que eles estavam em outra parte do parque. E o Michael e a Lara disseram que tinham ido fazer um piquenique e estavam ocupados com a comida. Você sabe dizer quem está mentindo? A Hannah, já é noite. Como ela poderia estar fazendo sua corrida matinal? Certa vez, um poderoso mágico chegou a uma pequena cidade. Sua visita causou estranhas ocorrências. Você consegue encontrar todas as esquisitices nessas cenas? Ok, vamos começar com as linhas da faixa de pedestres. Elas estão pintadas incorretamente. Depois, uma mão sem corpo está ali, escrevendo sozinha. Ah, assustador. Oh, veja! Um zumbi está rastejando para fora do bueiro. O chef George perdeu sua faca favorita pouco antes da abertura da cafeteria. O George suspeitou de seus vizinhos. Damião, dono de uma lavanderia. E Alan, dono de uma loja de brinquedos. Você consegue descobrir quem é o ladrão? O Damião é o ladrão. Você notou a faca do George em uma das máquinas de lavar na lavanderia de Damião? Pode ser uma tentativa de sabotar a abertura da cafeteria. Billy leva algumas das joias de sua mãe para a escola. Sam, um temido valentão, rouba essas joias e as esconde como se fossem um tesouro de pirata. Por sorte, o Billy encontra um mapa na mochila do Sam. A instrução diz Dê 15 passos para o sul e 5 passos para o leste para encontrar o tesouro. Mas embora o Billy siga as instruções à risca, ele não consegue encontrar as joias. Por quê? É simples. O Billy julgou mal o tamanho do seu passo. Seus passos são menores do que os do Sam devido à diferença de altura entre eles. Portanto, o Billy cavou no local errado. Mas se ele ajustar o tamanho do passo, com certeza encontrará o tesouro. A policial Cheryl Adams estava caminhando ao longo do rio tirando algumas fotos que precisava para o seu caso. Quando um homem se chocou com ela, os dois caíram no chão. Depois de ajudar a Cheryl a se levantar, o homem começou a se desculpar. Alguém havia roubado sua carteira e ele estava tentando pegar o ladrão. Ele explicou que estava pintando seu barco e que a carteira estava ao seu lado. Então ele se distraiu e quando se virou, a carteira não estava mais lá. A Cheryl entendeu que o ladrão não poderia ter ido longe. Eles correram para o pier próximo. Havia quatro pessoas lá. Depois de observar atentamente, a policial soube quem era o ladrão. Agora é sua vez de descobrir. É o homem que está falando ao telefone. Tem um pouco de tinta verde na perna esquerda da calça dele. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa Pediram para a Suzana descrever seus filhos. Ela disse Todos são ruivos, menos três. Todos são loiros, menos três. Todos são morenos, menos três. E todos têm cabelo rosa, menos três. Quantos filhos a Suzana tem? A resposta é quatro. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo a sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá pra ver as nuvens e aviões no céu. Há cinco limões dentro de uma tigela. Você pega três. Quantos você tem agora? Os três que você pegou? O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Tereza. Quatro príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Tereza estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Tereza seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Tereza, vem aqui por favor. Ele pediu a princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter. Mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu quatro mulheres grávidas na sessão de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá? Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sarah, para pedir ajuda. Esta lhe diz que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sarah a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e três outros blogueiros viajaram para um cânion assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite, se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover, e cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred diz que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. Duas estudantes, a Betty e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Betty e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando o outro. Preste atenção no quão perto as pessoas ficam de você. Se seu amigo der um passo atrás quando você se aproximar mais, pode significar que a relação de vocês não é recíproca. Basta observar o modo como os casais conversam. Quanto mais complicidade, mais próximos eles ficam. Se alguém afastar a cadeira para trás enquanto conversa com você, isso pode indicar tédio ou fadiga. Por educação, em sua maioria, as pessoas não têm coragem de interromper uma conversa, mesmo quando não estão gostando dela. Se perceber este microgesto, pergunte se o interlocutor está bem ou sugira dar uma pausa na conversa. Se alguém se aproximar mais, mesmo depois de você ter se afastado, isso pode indicar um desejo de ser dominador nos relacionamentos ou de querer convencê-lo de algo. A orientação corporal é o ângulo do corpo de uma pessoa em relação ao seu durante a conversa. E isso geralmente revela em quem ou no que estamos realmente interessados. Se a cabeça estiver virada em sua direção, mas o corpo estiver virado para o lado, a pessoa pode não estar totalmente engajada no papo. Ou então, o subconsciente dela está dizendo que ela está com pressa e que precisa tratar de tarefas mais importantes. Se quiser mostrar ao interlocutor que está totalmente interessado, fique cara a cara com ele e posicione seus ombros paralelos ao dele. Isso criará um espaço psicológico, protegendo-os de qualquer distração ao redor. Quem mente geralmente evita fazer contato visual direto. A direção do olhar pode dar pistas importantes. Se alguém estiver olhando para a direita ou para cima durante uma conversa, é bem provável que esteja mentindo, pois esse movimento desperta partes cerebrais responsáveis pela imaginação. Se o interlocutor está falando e olhando para a esquerda ou para baixo, significa que está memorizando ou relembrando fatos. Nesse caso, a conversa certamente é sincera. Essa é uma ótima dica para colocar a honestidade de seus amigos à prova. Só tome cuidado para não confundir a esquerda e a direita. Assim como os animais, as pessoas também demonstram o famoso comportamento territorial. Quanto mais alta for a posição econômica e social de uma delas, mais território tende a ocupar. Ela geralmente expressa isso se acomodando em uma cadeira, colocando as pernas sobre a mesa, abrindo os braços ou pernas, se espreguiçando em público e daí por diante. Quem é confiante não hesita em ocupar muito espaço, enquanto quem se sente inseguro sempre procura inconscientemente ocupar o menor espaço possível, encolhendo os ombros e mantendo as mãos próximas do corpo. Se alguém começar a concordar repetidamente e até de forma exagerada durante a sua fala, isso pode indicar que o assunto sobre o qual você está falando é chato ou desagradável. As pessoas também costumam balançar a cabeça demais quando estão tentando mostrar capacidade de seguir instruções. Você certamente já fez isso ao começar em um emprego novo ou ao conhecer alguém especial. Se esse gesto vier acompanhado de piscadas frequentes, a pessoa provavelmente está se sentindo ameaçada pela autoridade de quem está falando e tentará fazer de tudo para deixar uma boa impressão. Quando alguém de quem você gosta entrar em uma sala, seu inconsciente vai querer que você pareça atraente. Isso pode fazer com que ajeite suas roupas, o cabelo ou os acessórios. As pessoas também costumam posicionar o corpo para fazê-lo parecer mais gracioso e até começam a olhar ao redor em busca de um espelho ou qualquer outra superfície refletiva. Tem gente que não para de tocar na própria pele ou de lamber os próprios lábios. Se notar algum desses comportamentos em alguém com quem estiver conversando, não se precipite com o pedido de casamento, hein? Talvez essa pessoa goste de outra que também esteja na sala. Ou quem sabe alguém perfeccionista tentando parecer melhor aos olhos dos outros. As rugas ao redor dos olhos podem dizer se um sorriso é sincero ou não. Quando alguém está forçando, pode reparar, os olhos não sorriem com os lábios. Outra coisa, os sorrisos falsos não são contagiantes, então você provavelmente não sentirá vontade de sorrir de volta. Esse problema pode ser facilmente resolvido com uma piada boa e inesperada. Mandíbulas cerradas indicam a ansiedade. Você pode nem perceber que está fazendo isso. É algo involuntário. Se vir alguém com as mandíbulas cerradas, saiba que a pessoa certamente está pensando em alguma coisa estressante. Os músculos faciais, principalmente as mandíbulas, podem ficar contraídos por anos a fio. Mas cantar e fazer exercícios especiais de relaxamento são capazes de ajudar a apagar as marcas de preocupação do seu rosto. Quando alguém fica apreensivo, o estresse pode paralisar parcialmente a mandíbula, fazendo a voz soar diferente. E se essa pessoa também engolir nervosamente e respirar de forma irregular, está na cara que alguma coisa incomoda? Os músculos faciais mostram emoções verdadeiras simetricamente. Se um lado do rosto estiver mais ativo do que o outro, isso pode ser um sinal de emoções falsas. Lembra que não há rostos perfeitamente simétricos na natureza? Então, se encontrar uma pessoa com o rosto perfeitinho, provavelmente é um robô. Emoções falsas e assimétricas geralmente se manifestam com uma sobrancelha erguida ou um sorriso torto. Quando alguém passa por emoções intensas, mas tenta ficar calmo e estável, isso pode fazer com que pisque com um olho só. O enrubecimento repentino geralmente é involuntário e desencadeado por emoções intensas como vergonha, timidez, culpa ou sentimentos românticos. Esses gatilhos emocionais forçam o corpo a liberar adrenalina, que estimula o sistema nervoso e dilata os vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, o rubor de uma pessoa é um sinal de que ela não quer chamar atenção. As bochechas vermelhas também indicam que ela tem medo de que seus segredos sejam revelados. Tem gente que costuma enrubecer mais intensamente que os outros. Até o menor sinal de estresse pode ocasionar vermelhidão na pele das maçãs do rosto, orelhas e peito. Então, analise a situação com cuidado e observe outros sinais antes de tirar conclusões precipitadas. Quando alguém ergue os braços totalmente em uma postura confortável, isso revela um sentimento de tranquilidade na sua companhia. Agora, o contrário, que é levantar a mão apenas até a altura da cabeça, indica insegurança e timidez. Quando uma pessoa segura bebidas ou telefones na altura do coração, isso pode indicar um desejo inconsciente de se proteger do mundo. Manter essas mesmas coisas na altura da cintura revela alguém seguro e aberto à comunicação. Se as palmas das mãos estiverem viradas para cima, isso mostra que inconscientemente a pessoa está sugerindo ou perguntando alguma coisa. A maioria associa esse gesto à confiança, honestidade e lealdade. E palmas das mãos viradas para baixo geralmente indicam alguém reclamando ou exigindo alguma coisa. Gesticular enquanto fala em público ajuda a plateia a entender novas informações com mais facilidade. Apenas tente não balançar seus braços com muita frequência ou muito alto. As pessoas podem achar que você é dramático demais e perder o foco. Colocar as mãos nos bolsos também não é uma boa ideia. A plateia pode entender que você é arrogante e desonesto e que tem um monte de segredos. Quando as pessoas estão concentradas em uma conversa, as palmas delas geralmente não se mexem. Se estiver conversando e perceber que o interlocutor está de punho cerrado batendo na mesa, é um sinal de que ele não está envolvido na conversa. Quando você ouve alguma coisa legal, mas por sua vez essa pessoa está falando com os punhos cerrados instintivamente, é porque ela está exagerando, mentindo ou tentando esconder uma raiva reprimida. Muita gente considera um mau hábito cruzar os braços em uma conversa, pois quem ouve pode interpretar isso como sinal de vulnerabilidade e insegurança. Essa regra também se aplica às pernas. Se quiser deixar a impressão de que é confiante e simpático, tente ficar em pé e sentar sem cruzar as pernas e braços. Colocar a mão sobre o antebraço é um sinal negativo para quem está ao seu redor. Geralmente ficamos nessa posição quando estamos mal-humorados ou com raiva. E quanto mais alta estiver a mão, mais infeliz parecemos. Tocar em objetos aleatórios, lenta e graciosamente durante uma conversa, é um sinal de atração e envolvimento. As pessoas geralmente preferem brincar com canetas, elásticos, copos e capinhas de celular. Dobrar guardanapos e fazer origamis também é um sinal positivo de confiança e inspiração. Mexer com as sobrancelhas pode enviar muitos sinais também. Arqueá-las rapidamente durante o primeiro contato visual com algum conhecido é um bom sinal. Isso diz, não tenho medo de você e não estou evitando. Sobrancelhas franzidas podem indicar insatisfação e frustração. E se alguém arqueá-las durante um papo e as mantiver erguidas por um bom tempo, isso é um sinal de surpresa ou empolgação. Tocar no rosto e no pescoço e cobrir a boca são gestos comuns que as pessoas fazem quando estão tentando esconder suas verdadeiras emoções. Inclinar a cabeça para o lado é interpretado como um sinal de confiança e simpatia. As artérias vitais que abastecem o cérebro com oxigênio ficam no pescoço. Quem se sente ameaçado irá instintivamente escondê-las, aproximando a cabeça dos ombros. Quem inclina a cabeça enquanto conversa geralmente parece mais atraente e confiável, pois esse gesto traz uma vibe mais descontraída. Entendeu? Ok, então vamos sair daqui e começar a analisar algumas pessoas. Preciso que isso seja perfeito. Se você repetir essa frase com muita frequência, causará a impressão de que não é inteligente ou maduro o suficiente. Quem sempre espera pela perfeição está fadado ao fracasso. Pessoas inteligentes preferem concluir as tarefas passo a passo e analisar no que podem melhorar durante o processo. Elas não impõem expectativas surreais sobre si mesmas e evitam usar tons de voz manipuladores exigentes. Não é justo! Ao usar essa frase em conversas com seus colegas e amigos, você arrisca causar a impressão de ser alguém ingênuo. Todo mundo sabe que a vida é injusta, então esperar pela justiça é uma atitude um pouco infantil. Em vez de reclamar, pessoas inteligentes perguntam, o que posso fazer agora para mudar esta situação? Elas têm capacidade de negociar condições nas quais todos ganham, pois falam abertamente o que estão dispostas a oferecer e o que esperam receber em troca. Não me leve a mal, mas não é a melhor forma de iniciar uma conversa. Quando os outros ouvem isso, já começam a esperar alguma coisa ofensiva ou desrespeitosa de sua parte. Pessoas inteligentes não iniciam diálogo com energias negativas. Você não quer deixar alguém na defensiva antes mesmo de conseguir falar o que pensa. Quer? Às vezes, sob a pressão do trabalho, você acaba dizendo, só vai levar um minuto, ou já estou terminando, e depois demora horas e até dias para concluir determinada tarefa. Se não conseguir estimar seu prazo de entrega de forma realista, os outros não vão confiar em você. Se quiser que as pessoas o vejam como alguém inteligente, nunca prometa o que não conseguirá cumprir. Fica mais bonito dar uma estimativa maior e terminar antes do prazo estabelecido. Não foi minha culpa. É outra expressão infantil que não se deve usar no trabalho. Ninguém vai respeitá-lo se você ficar responsabilizando os outros por seus próprios erros. Pessoas inteligentes têm a coragem de admitir que estão erradas e de se autocorrigir. Essa frase também pode provocar os demais, fazendo-os atacá-lo primeiro e culpá-lo ainda mais. Então, se alguma coisa ruim aconteceu e realmente não for culpa sua, é melhor lidar com o problema de um jeito calmo e evitar apontar o dedo para alguém. Palavras como ups ou foi mal são péssimas formas de expressar arrependimento pelo seu erro. Os outros podem sentir que você está tentando fugir das consequências e que não quer se responsabilizar por suas atitudes. Evite confundir as pessoas com frases longas ou mal construídas. Negativas duplas como eu não tinha nada ou não sei de nada podem parecer bobas, além de serem difíceis de compreender. Duas negativas em uma frase distorcem o significado, o que faz com que o coitado do ouvinte se perca tentando decifrar esse monte de palavras contraditórias. Tem uma pergunta que pode parecer boba, ou pode ser idiota perguntar isso, mas... E demais frases do tipo, nas quais você se define como não tão inteligente, geralmente são usadas quando você não está confiante o suficiente e quer se resguardar. Pessoas inteligentes tentam evitá-las, pois não sentem constrangimento algum em perguntar qualquer coisa. Se não estiver confiante, mas quiser que os outros o respeitem, comece a se levar a sério e evite julgar suas próprias atitudes como idiotas. Evite terminar frases com e tudo mais. Isso soa imaturo e pode desviar a atenção do ouvinte da essência da conversa. Se estiver dizendo uma lista, é melhor nomear todos os itens com clareza. Isso o fará parecer mais responsável e focado. Assim, seus colegas e amigos não terão que adivinhar o que você quis dizer com e tudo mais. Deixe de lado palavras vazias como hum, é, tipo, e outras muletas de linguagem. O mesmo se aplica a literalmente, tipo assim, meio que, sabe, e outros vícios de linguagem. Utilizar demais estas palavras pode causar a impressão de que você é menos inteligente e competente. Se elas surgirem automaticamente, tente respirar fundo quando estiver falando e não tenha medo de fazer uma pausa se precisar. Não sou pago pra isso. Quem se recusa a assumir responsabilidades que vão além de sua posição na empresa está se arriscando a causar uma má impressão. As pessoas podem achar que você não tem interesse em crescimento pessoal e que só faz o mínimo pra receber o salário. Claro, é preciso proteger seus direitos e impedir que as pessoas se aproveitem da sua boa vontade. Mas que tal usar esses casos como uma oportunidade pra negociar uma promoção de aumento de salário em vez de se esquivar da tarefa? Nunca mencione seu auto-QI como prova de que é mais inteligente do que os outros. Bom, eu nunca tive problema com isso. Os psicólogos já descobriram diversos tipos de inteligência, como a linguística, visual, musical, rítmica, emocional e muitas outras. Os testes de QI examinam somente um tipo e determinam o quão bom você é em resolver enigmas e problemas. Isso não garante que é mais inteligente em todos os aspectos da vida. É por isso que usar testes de QI como prova da sua inteligência excepcional podem parecer antiquado. Hoje em dia, a tecnologia avança tão rápido que as invenções viram história rapidinho. É por isso que a frase, sempre fiz assim, faz parecer preguiçoso e relutante em relação ao progresso. As pessoas acabam se perguntando por que você não tira um tempo para melhorar seus hábitos. Se você sempre usa palavras que o fazem parecer preguiçoso e passivo, é pouco provável que seu chefe queira lhe confiar tarefas importantes ou lhe dar alguma promoção. Outra forma fácil de parecer bobo é usar palavras que não conhece bem. Se não tiver 100% de certeza sobre o significado de uma delas ou de sua pronúncia correta, pesquise. Ou então, evite usá-la. Cuidado ao usar muitos modismos ou expressões em inglês só para parecer descolada, principalmente com pessoas que não conhecem o significado delas. Isso pode fazê-lo parecer um robô, que fala, fala, mas não consegue buscar uma conexão com seu público. Tudo bem dizer, não tenho certeza. De vez em quando, caso esteja falando sobre certas coisas. Mas usar frases de dúvida sempre que for expressar sua opinião pode soar confuso e estranho. Pessoas inteligentes acreditam que seu ponto de vista importa e expressam o que pensam com clareza e firmeza para evitar questionamentos desnecessários. Às vezes, ficamos assustados com tarefas que parecem ser impossíveis. Repetir a frase, não consigo fazer isso, não o levará a lugar algum. Só o fará parecer tolo e preguiçoso. Quem é inteligente procura por soluções em vez de dar desculpas. E se realmente não tiver experiência ou habilidade suficiente para concluir determinada tarefa, certamente pedirá ajuda. Chamar seu colega de cara ou irmão pode soar desrespeitoso. O mesmo se aplica ao termo meninas quando for falar com suas colegas de trabalho. Algumas pessoas podem achar isso totalmente inapropriado e até ofensivo. Mesmo se você trabalhar em uma empresa de pequeno porte, onde essa forma de comunicação é considerada normal, certifique-se primeiro se seu colega gosta de ser chamado de irmão. Quando você diz, vou tentar, dá a impressão de que não tem confiança suficiente na sua capacidade de fazer aquela tarefa. Pessoas inteligentes sabem que são responsáveis por suas próprias ações. Se nem você confia no seu taco, imagine os outros. Quem não é muito experiente no mundo dos negócios, costuma julgar sem conhecer a fundo. Se você é impulsivo e rude ao julgar os outros, eventos ou lugares, pode ganhar fama de pessoa rasa. O ideal é não tirar conclusões precipitadas e observar mais antes de falar. Sou seu fã. Idolatrar as pessoas ao seu redor ou celebridades pode fazer você parecer ingênuo. Todo mundo tem seus pontos fortes e fracos. Então apenas respeite os outros pelo que eles realmente são e evite transformá-los em alguém perfeito. Se você imita pessoas famosas repetindo seus bordões e ações, ou usando o mesmo corte de cabelo e roupas, não será considerado alguém maduro. Seja você mesmo. Existem também várias formas não verbais de parecer menos inteligente do que realmente se é. Balançar a cabeça afirmativamente o tempo todo, se esparramar sobre a cadeira ou violar códigos de vestimenta são alguns exemplos. Se a sua empresa exige que todos os funcionários se vistam formalmente em eventos corporativos e você aparece usando jeans e moletom, as pessoas podem achar que lhe falta um discernimento e respeito. Volta em 20 minutos. Se você tem o hábito de deixar bilhetes assim no ambiente de trabalho, as pessoas podem achá-lo não muito inteligente. O cliente que acabou de chegar em uma cafeteria ou loja verá esse aviso, mas não terá ideia do horário em que você saiu. Então ele não poderá estimar quanto tempo precisará esperar. É mais inteligente colocar o horário exato em que voltará para o trabalho. Estamos entendidos? Ótimo! Seu nariz está com uma coceira estranha. Ah, não! Você vai espirrar! E isso fará um escândalo em meio ao silêncio que reina nesta sala de conferência. Para não chamar a atenção de ninguém, coce o céu da boca usando a ponta da língua. Faça isso durante 5 ou 10 segundos e pronto. A vontade de espirrar vai passar. Você também pode apertar seu nariz perto das narinas, igual fazemos quando alguma coisa perto cheira mal. Apertar a ponta dele logo abaixo das sobrancelhas também pode ajudar. Mas faça de tudo para não olhar para luzes brilhantes. Cerca de um terço das pessoas espirra quando encara o sol ou até mesmo uma lâmpada. Imagine que você está conversando com alguém e a pessoa não o deixa falar. Se achar que é falta de educação interrompê-la, deixe qualquer coisa que estiver segurando cair no chão. Desde que não seja o celular ou notebook, claro. Ou finja-se de destrambelhado e esbarra em alguma coisa. De qualquer forma, isso certamente fará a pessoa perceber que está falando há muito tempo. Ficar apreensivo antes de um acontecimento importante é uma reação totalmente normal. Mas isso pode fazer com que você fique distraído e não consiga se concentrar. Se perceber que está tenso, contraia os músculos do rosto, braços e ombros. Serre os punhos. Agora relaxe e respire fundo. Pronto. Agora está preparado para lidar com qualquer problema que aparecer. Sua garganta está coçando. Isso parece não estar incomodando muito. Mas assim que essa sensação irritante começa, você não consegue se concentrar em mais nada. Para acabar logo com isso, coce a orelha. Assim, estimulará os nervos de lá e seu corpo reagirá com um espasmo muscular na garganta. É justamente esse espasmo que aliviará a coceira. Sabe aquela dificuldade que sentimos antes de começar uma conversa difícil? Ficamos inquietos, desviamos o olhar, mudamos o peso do corpo de lugar. Negar sua ansiedade pode tornar a situação pior do que já é. O melhor é falar brevemente sobre esse sentimento. Sinto um certo desconforto em ter que falar sobre isso. Você precisa apresentar alguém para sua amiga, mas o nome do cara simplesmente sumiu da sua mente. Peça desculpas e diga que anda tão ocupado ultimamente que está tendo névoas cerebrais constantes. A maioria das pessoas hoje em dia entende que uma rotina caótica pode fazer isso. Outra forma de se lembrar do nome de alguém que você deveria saber agora é pedir para ver o cartão de visitas dessa pessoa. Ou entregue seu celular para ela e peça para inserir as informações de contato dela. Aí, basta olhar o novo contato antes de guardar o telefone. Você também pode pedir à pessoa para soletrar o nome dela, alegando que quer digitá-lo do jeito certo. Não precisa gritar para ser ouvido em uma festa barulhenta. Peça à pessoa com quem está conversando para dobrar a orelha para fora, pressionando-a com as palmas das mãos viradas para frente. Assim, ela o ouvirá melhor. Para parar de soluçar, coloque um canudo comprido dentro de um copo ou garrafa com água. Bloqueie os dois ouvidos com os dedos e comece a beber. Você também pode cobrir um copo com água gelada usando uma toalha de papel ou tecido e tentar sugar a água. Apertar o nariz levemente enquanto toma alguma coisa ajuda também. Outro truque é sentar e puxar os joelhos para perto do seu peito. Abrace-os durante dois minutos ou mais. Você também pode inalar uma boa quantidade de ar e prender a respiração pelo tempo máximo que conseguir. Geralmente 10 a 20 segundos são suficientes. Depois, solte o ar devagar. Se ainda continuar a soluçar depois disso, repita o procedimento várias vezes. Ou pegue a ponta da língua e a puxe uma ou duas vezes. Isso estimula os músculos e nervos da garganta. Mas não se esqueça de lavar as mãos antes de fazer isso. Se sentir que está ficando emocionado e que está prestes a chorar, olhe para cima e prenda a respiração por alguns segundos. Depois, expire lentamente. Você certamente se sentirá bem melhor depois disso. A reunião acabou e é hora de sair da sala. Só que você não consegue pegar seus papéis. Seu braço está dormente. Tente encerrar e soltar o punho. Isso fará o sangue fluir, aliviando os nervos. Ou balance a cabeça levemente de um lado para o outro. Quando os nervos do seu pescoço se contraem, podem causar formigamentos nas mãos e braços. Balançar a cabeça vai relaxar os músculos do pescoço, aliviando a pressão. Os celulares amam autocorrigir suas mensagens, fazendo você passar vergonha. Se perceber algum erro logo após ter enviado a mensagem, peça desculpas ou faça piada com isso. Que tal algo assim? Uau, acho que meu celular tem vida própria. Uma reunião importante está prestes a começar. Mas você está muito sonolento. Para não cochilar enquanto seu chefe fala, respire fundo e prenda a respiração por vários segundos. Depois, solte. Você se sentirá muito mais energizado. É normal se sentir apreensivo, desajeitado ou tímido enquanto conversa com pessoas novas. Em vez de corar ou desviar o olhar, siga a regra dos 3 segundos de contato visual. Isso o disfarçará seu desconforto e demonstrará seu interesse pelo que a pessoa está dizendo. Se alguém estiver explicando alguma coisa para você, o contato visual pode ser maior que 3 segundos. Esse é um jeito certeiro de provar que está prestando atenção. A ansiedade pode tirar o seu melhor nos piores momentos possíveis. Para lidar com esse problema, separe um tempinho para suas preocupações. Pare 15 minutos todos os dias e se preocupe o quanto quiser. Mas assim que o tempo acabar, é preciso parar de pensar sobre as coisas que o deixam apreensivo. Mas tente não fazer isso pouco antes de dormir. Senão, pode não conseguir pegar no sono depois. Se ficar apreensivo antes de uma entrevista ou prova, masque um chiclete. Por alguma razão, comer faz seu cérebro se sentir seguro. Então você estará literalmente fazendo com que ele relaxe. Após comer alguma coisa extremamente gelada, como um picolé, os nervos do céu da boca começam a congelar. Aí seu corpo conclui que seu cérebro está congelando também. Para compensar isso, ele superaquece, causando dor de cabeça. Em vez de fazer cara feia e resmungar, pressione sua língua contra o céu da boca. Isso o aquecerá essa parte imediatamente. Tente cobrir o máximo de espaço possível. Quando for pedir alguma coisa da qual precisa muito, sempre use a palavra porquê. Isso faz as pessoas acreditarem que é um motivo forte por trás do seu pedido. O que vou mencionar agora acontece com todo mundo. Uma música gruda na sua cabeça e, geralmente, algum jingle comercial ou alguma música popular da qual você zombou. Quando isso acontece, somente fica repetindo um trecho dela, geralmente um refrão o tempo todo. Tente cantar a canção inteira, do início ao fim. Isso fará seu cérebro pensar que ela acabou e não o incomodará mais com isso. Se estiver se sentindo tonto, apoie sua mão em algum objeto estável. Na maioria dos casos, isso ajuda o cérebro a recalcular a posição do seu corpo no espaço. E a tontura vai passar. Se quiser arrasar em uma entrevista, faça de conta que já conhece o entrevistador há anos. Imagine que vocês irão se cumprimentar, dar um aperto de mãos e ter uma conversa agradável. Isso ajudará a relaxar antes desse grande acontecimento. Digamos que você quer sair de uma conversa desagradável, mas não sabe o melhor momento de fazer isso. Toda conversa tem um momento de pausa ou hesitação. Isso geralmente acontece quando a pessoa começa a falar sobre outro assunto. E essa pausa é a sua deixa para sair. Comece com um, bem, desculpe, ou, enfim, antes de se despedir e deu fora dali. Aff, você não aguenta mais. E precisa escapar de um cara chato que começou a conversar. E quanto antes, melhor. Para não magoá-lo nem incentivá-lo a continuar o acompanhando, diga que precisa fazer uma ligação. É uma opção mais segura do que dizer que vai comer alguma coisa ou ir ao banheiro. Para soar mais convincente, forneça detalhes sobre a tal ligação. É fácil causar a impressão de ser uma pessoa extrovertida em uma festa. Escolha alguém e faça alguma pergunta aleatória, tipo Adorei seu tênis. Onde você comprou? Isso será um ótimo quebra-gelo. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. O Heitor está participando de uma competição em um programa de TV. Ele tem a chance de ganhar 10 mil reais. Finalmente chegou a hora da última etapa da competição. O cara tem que colocar a cabeça dentro de uma das três caixas. Na primeira, há fios elétricos desencapados. Na segunda, um monte de plantas carnívoras papa-moscas. E a terceira caixa tem dezenas de escorpiões. Qual ele deve escolher para continuar vivo e ganhar o prêmio? A segunda caixa. Como o próprio nome diz, a planta carnívora come moscas, então é inofensiva para humanos. O tio da Emília era um homem misterioso que estava trabalhando em um projeto secreto em seu laboratório no porão. Ele nunca deixava a garota entrar lá. Então um dia, quando o cara saiu para tomar um cafezinho, a Emília entrou no laboratório. A porta se fechou e se trancou imediatamente atrás dela. O laboratório era uma máquina de teletransporte, o que poderia levá-la para um entre três lugares. O primeiro era o oceano onde o Titanic havia afundado. O segundo, a cidade de Pompeia, onde um vulcão havia entrado em erupção muitos séculos atrás. E o terceiro era o Triângulo das Bermudas. Qual é o lugar mais seguro para Emília ir? Eu escolheria Pompeia. Ir para onde o Titanic afundou ou para o Triângulo das Bermudas a deixaria no meio do mar aberto. E o vulcão de Pompeia entrou em erupção séculos atrás. Agora não oferece perigo algum. O Gilberto estava trancado em uma masmorra escura. Havia três saídas. Atrás da primeira porta, tinha uma sala cheia de abelhas, cujo veneno fazia as pessoas terem alucinações. Atrás da segunda, uma sala sem oxigênio. E atrás da terceira porta, havia uma sala cheia de alienígenas nada simpáticos. Qual ele deve escolher? A sala sem oxigênio parece a opção mais promissora. O Gilberto pode prender a respiração e passar rapidinho por ela. Em um bairro tranquilo, alguém arrombou a casa do Eduardo à noite e roubou sua coleção de joias. Ele denunciou o crime e um detetive chegou para investigar o caso. Primeiro, ele fez uma visita aos vizinhos e lhes perguntou o que estavam fazendo na noite anterior. A Keila disse que passou a noite toda vendo TV e que não havia ido a lugar algum. O Arthur falou que estava dentro do avião voltando de Madrid e que havia chegado alguns minutos atrás depois de passar um mês na Espanha. E o Cristiano garantiu que estava dormindo. Após o interrogatório, o detetive soube quem era o ladrão. E você, já descobriu quem é? Foi o Arthur. Ele disse que havia acabado de chegar em casa. Mas olhe para a mesa da cozinha. Há frutas frescas em cima dela. Se o cara tivesse mesmo ficado ausente por um mês, elas já estariam podres agora. Era um dia frio e chuvoso. O detetive Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do zelador de um hotel que afirmou ter encontrado uma mulher inconsciente em um dos quartos. O detetive Carlos chegou imediatamente. Àquela altura, a mulher, cujo nome era Ana, já tinha recobrado a consciência. O detetive perguntou se alguma pessoa na cidade poderia ajudá-la. A Ana disse que tinha uma irmã que não sabia nada sobre a chegada dela, pois a ideia era lhe fazer uma surpresa. O detetive ligou para a tal irmã e disse Sua irmã está na cidade, mas alguém a atacou. Por favor, venha o mais rápido possível. Assim que a mulher chegou, foi presa. Por quê? A Ana disse que sua irmã não sabia que ela estava ali. O detetive Carlos não falou onde exatamente a Ana estava, mas a mulher chegou ao hotel rapidinho. Por algum motivo, ela sabia exatamente onde a irmã estava. A Aurora é uma arqueóloga e estava explorando uma caverna antiga. Após passar um mês ali, encontrou um lugar escondido com três baús. Dentro de um deles havia ouro, mas se a mulher escolhesse o baú errado, ficaria presa na caverna para sempre. O bilhete no primeiro dizia O ouro não está no segundo baú. No segundo estava escrito O ouro está no primeiro baú ou no terceiro. E o último, O ouro não está aqui. Se o ouro não está no segundo baú, só pode estar no primeiro ou no terceiro. Mas o bilhete do terceiro diz que o metal não está lá. Então, só pode estar no primeiro baú. O Benício trabalha em uma boate VIP. O trabalho dele é não deixar menores de idade ou pessoas suspeitas entrarem. Todos os dias tem gente tentando passar com identidades falsas. E o Benício tem que verificar quais documentos são verdadeiros ou não. Aqui estão algumas dessas identidades. Sua missão é ajudar o jovem segurança a decidir se os donos destas identidades podem ou não entrar. Veja esta aqui. Essa pessoa pode entrar? Aqui está escrito que ela nasceu no dia 28 do décimo terceiro mês do ano. Essa identidade é falsa. Ótimo! Aqui está mais uma. O Benício pode deixar este cara entrar? Este homem tem supostamente 46 anos de idade. Mas nesta foto ele parece um adolescente. Eu acho que o Benício não deve deixá-lo entrar. O cara é suspeito. E o que me diz deste documento aqui? Passa ou não? Desta vez parece estar tudo certo com o documento. Acho que ele pode deixá-lo entrar. Chegou mais uma pessoa. Hora de analisar. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tudo parece ok pra mim. A última da noite. E aí, o Benício deixa ou não entrar? Veja só este endereço. Florianópolis, no Paraná? Nada a ver. Aposto que essa identidade é falsa. Então eu não o deixaria entrar. O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou pra polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou pra casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira. E ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia. A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso? Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado. A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda. Então, guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia. Então, ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há duas escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. Alice e a Dayane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. Alice leva os cães para passear e a Dayane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A Dayane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. A Sofia e a Ellen resolveram dar uma volta no parque durante o horário de almoço. A Sofia está conversando com o irmão no celular e a Ellen está comendo frutinhas de um arbusto. Qual delas é desatenta? A Ellen tem uma placa alertando que as frutinhas são tóxicas. Uma família está trabalhando no quintal de casa. O João está parando a grama e o Cássio está aguando as flores. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O João. Parece que a máquina dele não está funcionando direito, pois a grama não está sendo cortada. Você está no casamento do Ayrton e da Cleo. Aqui está o Ayrton, sozinho. Qual dessas garotas é sua futura esposa? É esta! Veja o nome dela na pulseira. Cleo. Três garotas estão brigando por uma boneca que pertence a uma delas. Mas cada uma das três diz que é dela. Quem você acha que é a verdadeira dona do brinquedo? Deve ser esta. Veja, elas têm roupa combinando. É Halloween e algumas pessoas se vestiram de fantasmas. Mas há um fantasma real entre elas. Quem você acha que é? Veja, esta pessoa não tem sombra. Três amigos foram acampar. Dois deles são pessoas reais e um é um robô. Dê uma olhada na imagem e diga quem você acha que é o robô. Deve ser este cara. Dê uma olhada nas pegadas que cada um deixou. As marcas deles são na verdade de rodas, o que não é muito comum para um humano. A Amanda e a mãe dela estão participando de um game show. É a rodada final e a tarefa da garota é descobrir qual dessas duas mulheres é a mãe dela. Ambas estão usando máscaras, então a Amanda não pode ver seus rostos. Você pode ajudá-la? Preste atenção à cor do cabelo das mulheres. Amanda é ruiva. Essa mulher também tem cabelo ruivo. Então aposto que é a mãe dela. De qualquer forma, a garota deve saber a cor do cabelo da mãe. Então ela está segura aqui. A polícia local recebeu informações de que sua pequena cidade havia sido invadida. Os policiais começaram a investigar pedindo carteiras de identidade das pessoas. Vou mostrar as identidades uma a uma e você deve decidir quem parece suspeito. Por exemplo, este. Qual é o seu veredito? Veja o ano de nascimento desse cara. Não, definitivamente não é uma identidade real. Aqui está outra. O que você pode dizer sobre esta garota? Veja o local de residência dela. É apenas o nome de algum lugar. Não há menção a um estado ou país. Não, essa pessoa é suspeita. A próxima pessoa está jovem. E aqui está a carteira de identidade dela. Você vê algo suspeito? Ela me parece bem. Eu a deixaria ir. Aqui está outro documento. O que acha? Desta vez, preste atenção na foto. Todas as fotos de documentos devem ter um fundo branco. Esta não é uma carteira de identificação emitida oficialmente. Então eu diria que ele é suspeito. Aqui está o último desta série. O que me diz? Há alguma coisa com a qual devemos nos preocupar? Não, aqui está tudo bem. Deixe o cara ir. Uma mulher rica, a Roberta, procurava uma pessoa para limpar sua casa toda semana. Ela entrevistou três candidatos e perguntou por que eles queriam emprego. Amélia disse que precisava de dinheiro para viajar para outro estado durante o verão com seus amigos. O Carlos falou que sua mãe o obrigou a fazer algo no verão para que ele não jogasse videogame o dia todo. E a Daniela afirmou que estava totalmente falida e precisava de dinheiro para sobreviver. Quando eles saíram, a Roberta viu que seu colar de diamantes havia sumido. Ela adivinhou que um dos candidatos a havia roubado. Então o chamou novamente. Dê uma olhada neles e descubra quem é o ladrão. É a Daniela. Ela disse que estava quebrada e da última vez que esteve lá estava vestindo roupas velhas. Mas olhe para a garota agora. Roupas novas, brincos de ouro e um iPhone. Ela deve ter roubado o colar e vendido. Em um dia de inverno, com muita neve, a polícia recebeu uma ligação informando que uma das casas do bairro havia sido assaltada. Um detetive visitou as pessoas que moravam lá, mas todas disseram que ficaram em casa por causa do clima. Ainda assim, o detetive descobriu quem estava mentindo. Essa pessoa se tornou o principal suspeito. Quem? Deve ser quem vive nesta casa. O suspeito disse que estava em casa, mas obviamente estacionou o carro depois que a neve já tinha se acumulado na calçada. Então, o veículo ficou fora por um tempo. Por que ele mentiria? Outro dia, outro crime. O Sérgio, um empresário, foi roubado. Ele disse que o cofre pesado, cheio de dinheiro que tinha no quarto, sumiu, mas estava preocupado em mostrar provas de que o possuía. Ainda assim, um detetive disse que acreditou no homem e pediu detalhes. Como o detetive sabia que o empresário não era um mentiroso? Veja, há marcas no chão. Algo realmente pesado estava de fato parado ali por um longo tempo. Houve outro roubo em uma pequena cidade. E o principal suspeito era o Daniel, o velho amigo que virou inimigo da vítima e ex-parceiro de negócios. No dia seguinte, 7 de agosto, a polícia fez uma visita ao Daniel, que não estava em casa. Quando o contataram por telefone, o rapaz disse que estava de férias na Grécia e que havia saído uma semana antes. A polícia examinou o apartamento dele. Quando o detetive olhou em volta, percebeu que o cara havia saído recentemente. Como ele descobriu isso? Veja o calendário na parede. Diz 6 de agosto, que é o dia do crime. Se o Daniel realmente tivesse saído na semana anterior, seu calendário marcaria o dia em que ele partiu, em vez de ontem. Preste atenção no quão perto alguém está de você. Se seu amigo der um passo atrás quando você se aproximar, pode significar que a conexão de vocês não é mútua. Isso fica claro quando se observa um casal conversando entre si. Se a pessoa apoiar o corpo para trás em uma cadeira durante uma conversa, isso pode indicar tédio ou cansaço. As boas maneiras impedem que a maioria das pessoas coloquem fim em uma conversa, mesmo quando não estão gostando dela. Se você tiver notado esse microgesto, talvez seja legal perguntar se a pessoa está se sentindo bem ou sugerir que vocês façam uma pausa. Quando alguém se aproximar, mesmo depois que você tiver se afastado dele, isso pode indicar um desejo de ser dominante no relacionamento de vocês ou de convencê-lo de alguma coisa. A orientação corporal é o ângulo do corpo de uma pessoa em relação ao seu durante uma conversa. Ela geralmente revela em quem ou no que estamos realmente interessados. Muitas pessoas consideram segurar o antebraço enquanto conversa como um gesto ruim, pois pode ser interpretado como um sinal de vulnerabilidade e insegurança. O mesmo se aplica às pernas. Se quiser passar a impressão de ser uma pessoa confiante e simpática, tente ficar em pé ou sentado sem cruzar as pernas e braços. Esconder as mãos atrás do antebraço é um sinal negativo para quem está ao seu redor. Geralmente usamos essa posição quando estamos chateados ou com raiva. E quanto mais alto seus braços estiverem cruzados, mais infeliz você vai parecer para as pessoas. Assim como os animais, as pessoas costumam demonstrar o famoso comportamento territorial. Quanto mais alta é a posição econômica e social de uma pessoa, mais território ela tende a ocupar. As pessoas geralmente expressam isso sentando-se espaçosamente em uma cadeira, colocando as pernas sobre a mesa, espaçando bem os braços e pernas, se espreguiçando em público e assim por diante. Pessoas confiantes não hesitam em ocupar muito espaço, enquanto quem se sente inseguro vai inconscientemente ocupar menos espaço, comprimindo os ombros e mantendo as mãos próximas do corpo. Segurar uma bebida ou o telefone na altura do coração pode indicar um desejo inconsciente de se proteger do mundo. Segurar esses objetos na altura da cintura revela que a pessoa se sente segura e aberta à comunicação. Se as palmas das mãos estiverem voltadas para cima, isso quer dizer que inconscientemente a pessoa está sugerindo ou pedindo alguma coisa. A maioria das pessoas associa palmas abertas com confiança, honestidade e lealdade. Do mesmo modo, palmas viradas para baixo indicam reclamação e exigência. Se alguém não para de balançar a cabeça em sinal de concordância enquanto você está falando, isso pode indicar que o assunto sobre o qual você está falando é chato ou desagradável. As pessoas também balançam muito a cabeça quando estão tentando provar sua capacidade de seguir instruções. Você certamente já fez isso também em situações de pressão, como em um emprego novo ou quando conheceu alguém especial. Esse gesto é acompanhado de piscadas frequentes. A pessoa pode se sentir oprimida pela autoridade de quem está falando e se esforça para deixar uma boa impressão. Quando alguém de quem você gosta chega, seu subconsciente vai querer garantir que você está atraente. Isso pode fazer você ajeitar as roupas, o cabelo e seus acessórios. As pessoas também costumam assumir uma postura corporal mais agradável e até começam a olhar em volta à procura de um espelho ou qualquer outra superfície refletiva. Tem gente que fica constantemente tocando em sua própria pele ou passando a língua nos lábios. Se você tiver notado esse comportamento em alguém com quem está conversando, não se apresse em tirar conclusões e já planejar o futuro de vocês juntos. Talvez essa pessoa esteja interessada em outro alguém que também está ali. Ou seja, simplesmente um perfeccionista que quer estar em sua melhor versão diante de outras pessoas. Quando alguém finge estar sorrindo, dá pra perceber que os olhos não estão sorrindo junto com os lábios. Outra coisa, os sorrisos forçados não são contagiantes, então você provavelmente não sentirá vontade de sorrir de volta. Esse problema pode ser facilmente resolvido com uma piada inesperada. Mandíbulas cerradas é sinal de ansiedade. Quem está assim pode nem perceber, já que isso acontece inconscientemente. Se você encontrar alguém que está com as mandíbulas cerradas, pode apostar que ele está pensando em algum problema. Lembre-se de que não há rostos perfeitamente simétricos na natureza. Se você conhecer alguém com um rosto assim, essa pessoa provavelmente é um robô. Emoções falsas e assimétricas geralmente se manifestam com sobrancelhas erguidas ou um sorriso torto. Quando alguém está sentindo emoções fortes, mas tenta manter a calma e se conter, ela pode piscar com apenas um olho. O enrubecimento repentino geralmente é involuntário e desencadeado por emoções intensas como vergonha, timidez, culpa ou sentimentos românticos. Esses gatilhos emocionais forçam o corpo a liberar adrenalina, que simula o sistema nervoso e dilata os vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, o enrubecimento envia um sinal de que a pessoa prefere não chamar a atenção para si. Bochechas coradas também denunciam pessoas que estão com medo de que seus segredos possam ser revelados. Quando as pessoas estão muito concentradas em uma conversa, suas mãos geralmente não se movem. Se você estiver conversando com alguém e perceber que essa pessoa está batendo o punho cerrado sobre a mesa ou se balançando na cadeira, é um sinal de que ela não está tão interessada em tal conversa. Quando você ouve uma coisa legal, mas ao mesmo tempo quem disse isso cerra os punhos instintivamente, pode apostar que essa pessoa está exagerando, mentindo ou tentando esconder uma raiva reprimida. Inclinar a cabeça para o lado é considerado um gesto de confiança e simpatia. As artérias vitais que abastecem o cérebro com oxigênio ficam no pescoço. Quem se sente ameaçado esconde instintivamente essas artérias, puxando a cabeça para perto dos ombros. Quem inclina a cabeça durante uma conversa geralmente parece mais atraente e confiável, pois esse gesto traz um ar mais brincalhão. Quando você chega a uma festa, é bem provável que todos os olhares se virem para a sua direção. Mantenha os olhos bem abertos para mostrar que também está aberto a esse mundo. Quando sorrir, mantenha a boca levemente aberta. Se o sorriso for escancarado demais, podem achar que ele é falso. É hora de cumprimentar todos à sua volta. Lembre-se de que um aperto de mãos frouxo pode ser muito ofensivo. Afinal, é a primeira impressão. Se o seu aperto de mãos for firme, todos vão pensar na hora que você é uma pessoa extrovertida e sociável. Quem tem um aperto de mãos firme também tem mais chances de conseguir um emprego. E sim, ninguém gosta de pegar em mãos geladas, então aqueça elas antes de cumprimentar alguém. A forma com que alguém aperta sua mão pode mostrar suas intenções. O aperto de mão de luva, que é quando uma das partes cobre a parte externa das mãos do outro com a mão que está livre, transmite confiança. E quando alguém dá um toque em seu braço ou ombro enquanto aperta sua mão, isso pode indicar que essa pessoa não é muito comunicativa. Faça um elogio à pessoa com quem você estiver conversando. Psicólogos afirmam que tudo o que dizemos influencia a forma como as pessoas nos enxergam. Quando fazemos um elogio e dizemos que alguém é bonito, ele começa inconscientemente a pensar que você é legal. E é uma via de mão dupla. Se você reclama que alguém não presta, as pessoas podem começar a achar que você é que é o problema, não a pessoa da qual você falou mal. Para fazer com que cada vez mais pessoas gostem de você, experimente a técnica do espelhamento. Ela consiste basicamente em refletir e imitar a linguagem corporal do seu interlocutor. É sempre legal conhecer alguém que seja parecido com você. Quanto à linguagem corporal, atente-se à sua postura. Mantenha o queixo erguido e o peito estufado o tempo todo. Quando estiver sentado, mantenha as pernas cruzadas. Isso também ajuda a manter uma boa postura. Tocar nas pessoas o tempo todo não é legal, mas um leve toque pode fazer alguém se sentir mais à vontade em sua presença durante uma conversa. Dê um leve tapinha nas costas ou encoste no braço da pessoa, mas sem exagerar. Um experimento mostrou que as garçonetes que usaram essa técnica quando estavam levando o troco receberam gorjetas mais generosas. Oh, dá pra lucrar com isso. Para fazer com que alguém goste ainda mais de você, experimente contar um segredo para essa pessoa. Deve ser algo pessoal, que possa ser usado contra você. Isso funciona ao contrário também, mas seu novo amigo precisa ter certeza de que você não vai sair espalhando para todo mundo o que ouviu. A confiança e honestidade são essenciais. Quando você estiver conversando com alguém e receber uma resposta indesejada, olhe essa pessoa nos olhos. Muitas pessoas começam a se sentir incomodadas com isso e podem até mudar de ideia. Sempre que estiver tendo uma discussão acalorada com alguém que não concorda com nada do que você diz, comece a falar mais rápido. Assim, ela não terá tempo de processar tudo, terá que pensar mais e provavelmente irá reconsiderar a sua opinião. Isso funciona ao contrário também, quando uma pessoa concordar com tudo o que você disser, comece a falar mais devagar, para que ela possa avaliar melhor a mensagem. Observar os sinais corporais pode ajudar a ler a mente das pessoas. Quando alguém fecha os olhos, está tentando esconder alguma coisa, ou está simplesmente cansada de você. Pode ser os dois também. Quando alguém toca a própria boca, pode ser porque acabou de dizer alguma coisa sem querer. Ou pode ser também porque está sofrendo com uma afta. E aí, pronto? Então vamos lá! O Newton trabalha com três mulheres, a Maíra, a Samanta e a Gabriela. Ele está apaixonado por uma delas há meses. Observe a imagem dos quatro conversando. Você consegue dizer por quem o Newton está interessado? Os psicólogos dizem que costumamos apontar nossos pés para a pessoa de que mais gostamos em um grupo. Os pés do Newton estão virados para a Maíra, então o crush secreto deve ser ela. Um grupo de amigos, a Ana, a Beth, o Tom, a Fran e o Hélio, estavam curtindo a noite, comendo e conversando. A Ana sabia que sua melhor amiga, a Beth, estava afim de alguém, mas não tinha ideia de quem era. De repente, a Beth contou uma piada e todos começaram a rir. A Ana observou uma coisa com atenção e soube na hora quem era o crush da amiga. E você, sabe quem? Quando as pessoas riem, costumam olhar para quem gostam mais, então é só observar para quem a Beth está olhando. Uh, parece que é o Tom! A Emily ganhou na loteria e agora é a hora de escolher o prêmio. Há três opções, uma Ferrari novinha em folha, uma bolsa da Gucci ou um par de sapatos Jimmy Choo. Observe as imagens com atenção e diga qual dos prêmios ela deve escolher. Se eu fosse ela, pegaria a bolsa. Os logotipos da Ferrari e do Jimmy Choo estão errados. Então, o carro e os sapatos devem ser falsos. A Gisele se perdeu na floresta. De novo! Desta vez, ela não demorou muito a encontrar a velha casa da bruxa. Ao entrar, acariciou o gato e perguntou se a bruxa poderia ajudá-la a sair da floresta. De novo! A mulher topou, mas é isso mesmo. Só se a garota resolvesse seu enigma. Se conseguisse, voltaria para casa. Mas se errasse, ficaria com a feiticeira e o gato para sempre. Sem escolha, a Gisele topou. Então, a bruxa lhe deu três palitos e pediu para transformá-los em seis sem quebrar nenhum. Ufa! Isso foi moleza para a garota. Como será que ela conseguiu? Precisamos exatamente de três palitos para formar o número seis em algarismos romanos. Assim! Observe estas duas mulheres indo para uma ópera. Qual delas é modelo de uma marca popular? As duas estão usando bolsas Louis Vuitton, mas olhe só para os logos. O da direita está errado, então a bolsa deve ser falsa. Isso significa que a mulher da esquerda é a cara da marca. Duas famílias vão fazer uma viagem de férias. Qual dos casais tem uma filha? Observe as malas deles. O casal da esquerda tem duas malas, mas o da direita é três. Essa mala a mais deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, duas irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, a Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente. Tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. Três dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista. Coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico. Então, a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O nono elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois, temos o oitavo elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o décimo primeiro é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona. E essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com três meninas. A Ana, a Kátia e a Selma. Duas delas são suas sobrinhas. E a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só podem ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. Três jovens, a Sandra, a Regina e a Tereza, foram a uma festa particular, dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, duas delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é, de fato, uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce e Gabbana, da Regina e da Tereza, estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha três irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas duas palavras, três e seis. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A terceira é mi e a sexta é lá. Se juntarmos as duas, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. Quatro amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram dois meses na Venezuela. O João falou que foi à Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? Cerca de 60% a 80% das pessoas, principalmente entre 15 e 25 anos, ocasionalmente têm momentos de déjà vu de causar arrepios. É fugaz e imprevisível. E os cientistas ainda não têm 100% de certeza de por que isso acontece e não conseguem reproduzi-lo de forma controlada. Buscando entender melhor, alguns cientistas tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram que eles se esquecessem ou lembrassem da memória criada. E isso os fez sentir um déjà vu mais tarde. Outros cientistas tentaram recriar reminiscências em realidade virtual com cenas semelhantes em jogos. Os experimentos os fizeram acreditar que o déjà vu é a sua memória pregando peças em você. Você entra em uma situação que se assemelha a uma memória real que você tem, mas não consegue se lembrar dela completamente. Seu cérebro percebe as semelhanças e te deixa com uma estranha sensação de eu já vi. É assim que déjà vu se traduz do francês. Outra versão é que é uma falha de memória. É mais provável que aconteça quando você está estressado. Quando você está sob pressão ou tem muitas informações para processar de uma vez, algumas delas podem terminar na memória de longo prazo, em vez de na memória de curto prazo. Também pode ser o resultado de uma descarga elétrica repentina de neurônios no cérebro, criando conexões falsas. Um homem viveu uma versão crônica do déjà vu. Ele se sentiu preso em um loop temporal por oito anos. Parou de assistir a televisão, de ouvir rádio e ler jornais, porque sentia como se já tivesse visto tudo antes. Cada episódio durava minutos e parecia que estava vivendo em um filme estranho. Suas varreduras cerebrais pareciam normais, e então deve ter sido um problema psicológico. Entre 40 e 60% das pessoas experimentam o oposto de déjà vu. É a sensação de quando você não reconhece um ambiente familiar, como a casa em que você cresceu ou uma pessoa. Uma palavra que você conhece durante toda a sua vida também pode parecer estranha de repente, e até mesmo seu próprio rosto no espelho. Se seu primo de segundo grau afirma que ele é um especialista em geografia e depois argumenta que Paris é a capital da Itália em uma festa de família, ele provavelmente é motivado pelo efeito Dunning-Kruger. Pessoas que são incompetentes em um assunto não são capazes de avaliar seu nível. Elas se recusam a reconhecer seus próprios erros e a experiência de outras pessoas. Isso acontece porque você precisa do mesmo conhecimento e habilidades para ser bom em alguma coisa, ou para reconhecer que não é bom em tal coisa. Mesmo um mínimo de conhecimento às vezes pode fazer você acreditar que já é um especialista em algo. Quanto mais você estuda o assunto, mais percebe que ainda há muito a aprender. É por isso que as pessoas que sabem muito sobre algo muitas vezes subestimam suas habilidades e duvidam do que sabem. Portanto, em caso de dúvida, peça feedback a outras pessoas de sua confiança. Horóscopos e resultados de testes de personalidade muitas vezes parecem ter sido escritos sobre você devido ao efeito Fórer. Seu cérebro preenche as lacunas com afirmações vagas e gerais que podem ser verdadeiras para qualquer pessoa, para que se vinculem à sua própria vida. Isso funciona especialmente bem com afirmações positivas, visto que seu cérebro normalmente trata as negativas com mais ceticismo. Sites e aplicativos de entretenimento agora usam esse efeito para vender a você os chamados produtos personalizados. Quando você tem um dia de cabelo ruim ou uma mancha de óleo em sua camisa branca, tem certeza de que todos estão olhando para você devido ao efeito holofote. Quando você está focado em algo, seu cérebro faz acreditar que todos estão focados nisso também. Você é naturalmente o centro do seu próprio universo e vê o mundo através de suas experiências e perspectiva. Outros fazem o mesmo, então não se preocupe com a mancha. Quando você está comendo fora antes de uma importante entrevista de emprego, pode sentir que todos no ambiente sabem exatamente o quão nervoso você está no momento. Esse truque do cérebro é chamado de ilusão de transparência. É causado pelos mesmos motivos do efeito holofote. Uma boa maneira de superar isso é lembrar que os outros não têm acesso aos seus pensamentos e sentimentos e não podem ler a sua mente. O efeito halo é a razão pela qual você julga as ações de alguém com base no quanto você gosta dessa pessoa. Quando você encontra alguém bonito, seu cérebro muitas vezes conclui que ele também é inteligente e legal. Quando uma pessoa é positiva e entusiasmada no trabalho, muitas vezes isso pode ofuscar sua falta de habilidades e fazer com que os outros a vejam como um profissional melhor do que realmente é. Quando você não gosta de uma pessoa, tudo nela, como a maneira como fala ou mastiga, o deixa maluco. À medida que episódios negativos relacionados a essa pessoa se acumulam, as conexões neurais relacionadas em seu cérebro se tornam mais fortes e fazem você se concentrar apenas em tudo que ela faz de errado. O cérebro até distorce os fatos para que se ajustem à sua visão e impede que você perceba as coisas boas que a pessoa faz. O viagem de confirmação faz você buscar a confirmação das coisas na qual você acredita. Você coleta informações seletivamente, ignorando até mesmo os fatos óbvios que se opõem às suas ideias existentes. É por isso que, ao navegar na internet, é mais provável que note materiais que apoiam sua opinião sobre o assunto. É uma maneira de o seu cérebro classificar e processar quantidades ilimitadas de informações ao seu redor. Além disso, saber que seu ponto de vista é correto contribui para a sua autoestima. Efeito de ancoragem é um truque mental que faz com que você se atenha à primeira impressão de alguém ou de algo e afeta suas decisões. Quando você vê um frappuccino de 20 reais no topo do menu em uma cafeteria, um americano de 10 reais parece uma pechincha. Você pede um, sem pensar que ainda é muito, porque o primeiro preço que você viu era muito mais alto. Para impedir que a ancoragem o force a tomar decisões erradas, você precisa encontrar mais informações e pesar todas as opções. Quando uma emergência acontece e você espera que outra pessoa intervenha e ajude, é o efeito espectador em ação. Quanto mais espectadores estiverem por perto, menor será a chance de algum deles agir. Isso faz você se sentir menos responsável. Devido à influência social, você olha para os outros e copia seu comportamento de não fazer nada. Se você disser, estou louco por você estar aqui, em vez de estou feliz por você estar aqui, é um ato falho ou lapso freudiano. São janelas reais em sua mente inconsciente. Isso acontece principalmente quando você está cansado ou emocionalmente sobrecarregado. Seu cérebro se aproveita disso e você fala sem querer querendo. Ou seja, o induza dizer o que teria mais medo de dizer. Seu cérebro sempre o convencerá de que você fracassou por motivos fora de seu controle. Você obteve resultados ruins nos testes porque seu cão nunca parava de latir e não te deixava estudar. Você quebrou o vaso porque seu telefone tocou e te assustou. Todas essas desculpas inventadas são tentativas do seu cérebro de proteger sua autoestima e evitar o medo do fracasso. Quando você tem sucesso em algo, sempre acredita que é o resultado de suas habilidades e esforços. Mesmo que tenha sido por acidente, seu cérebro irá convencê-lo de que você é merecedor. Declinismo é o termo oficial para lembrar o passado melhor do que ele era e ver o presente e o futuro sob uma luz abertamente negativa. Faz você acreditar que as coisas estão piores agora do que antes. A TV e a mídia são parcialmente culpadas por isso. Você pode ver toneladas de notícias negativas e chocantes, o que confirma suas crenças de que o presente é assustador e o futuro é incerto. Também acontece devido ao instinto de sobrevivência. Para transmitir genes, as pessoas constantemente precisavam estar atentas a ameaças e perigos. Quando sua colega esquece o pendrive com um projeto do grupo em casa, você conclui que ela é uma pessoa irresponsável. Quando você faz o mesmo, é devido a algumas circunstâncias infelizes. Esse é o erro fundamental de atribuição. Você explica os erros dos outros por uma personalidade ruim e os seus próprios por alguns fatores externos. Sua memória não funciona como uma câmera de vídeo que registra cada momento exatamente como aconteceu. Ela é muito mais frágil e imprecisa. É muito fácil distorcer as memórias de alguém ou até mesmo criar memórias falsas. Pode ser tão fácil quanto mostrar a alguém um vídeo do qual ela não participou para fazê-la acreditar que esteve lá. Você também esquece muitas informações, desde detalhes inúteis do dia a dia até coisas importantes. Um cérebro esquecido funciona como um filtro que classifica as experiências dolorosas do passado e abre espaço para novas memórias. Os pais de três amigos, Bruno, Arthur e Henrique, os ajudaram a se arrumarem para o primeiro dia de aula. Observe os garotos. Qual pai é mais desatento? O Henrique está segurando uma lancheira com comida feita em casa. O caderno do Bruno tem um bilhete escrito Com amor, mãe. Ele provavelmente tem uma mãe cuidadosa. E o Arthur está usando uma camiseta sobre a jaqueta. E como se não bastasse, as meias dele são diferentes e estão desalinhadas. Um pai ou mãe atento não o deixaria sair assim. A Gisele acordou em um castelo misterioso. Ela deu a volta ao redor do castelo à procura de uma saída. Pouco depois, a jovem estava exausta e faminta. Foi aí que encontrou a cozinha. Ela viu que havia pratos de comida sobre a mesa. Tudo parecia uma delícia, mas ela não tinha certeza se era seguro comer aquilo. Ajude a Gisele a identificar qual comida é segura de se comer. Dê uma olhada na sopa. Você está vendo olhos humanos lá dentro? O bife tem veneno. E há aranhas em cima do hambúrguer. Mas o macarrão parece estar ok. O Roberto e a Jéssica estavam passando sua lua de mel em um cruzeiro luxuoso. Mas de repente, o tempo mudou e o navio teve que enfrentar uma terrível tempestade. Depois que tudo passou, o Roberto encontrou sua esposa inconsciente na cabine deles. O cofre estava aberto. Todo o dinheiro e joias deles tinham sumido. A Jéssica disse para o Roberto que havia batido a cabeça durante a tempestade e que provavelmente tinha desmaiado. O marido investigou o crime junto com os funcionários do navio. Eles encontraram três suspeitos. O Alex afirmou que durante a tempestade ele estava no banheiro, pois estava passando muito mal. O Eric estava malhando na academia. Ele era um fisiculturista profissional. E o Tom disse que estava dormindo quando tudo aconteceu. O Roberto soube na hora que duas pessoas estavam mentindo para ele. Quais? O Eric não podia estar levantando pesos durante uma tempestade. E se você olhar a Jéssica com atenção, verá que seus bolsos estão cheios de joias e dinheiro. Isso significa que os dois estão envolvidos no crime. Três relógios estão pendurados na parede, mas só um deles é confiável. Qual? Há uma teia de aranha no primeiro relógio. Isso significa que ele não é movido há bastante tempo. A hora que esse relógio mostra não pode estar certa. O segundo relógio tem números posicionados na ordem errada. O 12 e o 9 estão trocados. Mas o terceiro parece estar funcionando bem. A Kelly convidou suas melhores amigas para uma festa do pijama. Mas uma das pessoas no quarto é um ladrão. Qual delas? O ladrão está escondido debaixo da cama. O professor Aroldo deixou sua sala às 9 da noite. Ele acabou pegando uma forte chuva quando estava voltando para casa. Chuveu a noite toda e na manhã seguinte, o professor se atrasou para o trabalho por causa do engarrafamento. Quando finalmente chegou em sua sala, viu que alguém tinha arrombado a porta e pichado as paredes. O homem interrogou quatro suspeitos que tinham sido reprovados na última prova. A Janaína disse que fez yoga e foi dormir cedo. O Ricardo disse ter passado a noite toda na academia. A Lilian estava passeando com seu namorado no parque, admirando as estrelas. E a Vitória disse ter trabalhado de turno no cinema. Qual dos alunos está mentindo? A Lilian, claro, choveu a noite inteira, então ela não poderia estar admirando as estrelas no parque. Observe a imagem. Você consegue encontrar a flor diferente? É essa aqui, no canto esquerdo. Quatro candidatas à Miss estavam se preparando para um último desfile. De repente, a Ellen descobriu que seu vestido tinha sido rasgado. Ela colocou suas rivais contra a parede. A Carla disse que estava terminando de se maquiar e o estilista confirmou isso. A Jennifer estava ocupada conversando com os repórteres. E a Kelly estava tirando fotos para postar no Instagram. Qual delas destruiu o vestido da Ellen? Foi a Jennifer. Observe o cabelo dela. Ela está tentando esconder a tesoura. Os pais do Jota foram para a roça e deixaram ele e o cachorrinho Chuck sozinhos por uma noite. Era noite de sexta-feira e o Jota resolveu dar uma festa. Ele convidou três amigos. Quando eles chegaram, o cachorrinho começou a latir para os convidados. Como ele não parava, o Jota o trancou dentro do quarto de seus pais. Meia hora depois, o Jota resolveu dar uma olhadinha no bichinho. Mas quando abriu a porta, viu que o cachorro não estava mais lá, mesmo com todas as janelas fechadas. O Jota interrogou todos os convidados. O Robson disse que estava jogando videogame. A Nora estava gravando uma dancinha para o TikTok na sala de estar. E o Daniel estava preparando alguns lanches na cozinha com o Jota. Quem roubou o cachorro? Os pais do Jota fizeram uma pegadinha com ele. Tá vendo? Eles estão escondidos entre os arbustos e o Chuck está com eles. Observe essa imagem com atenção. Você consegue ver o ladrão? Ele está escondido atrás da árvore. Veja estes macacos. Três deles são diferentes dos demais. Quais? Este aqui está segurando seu filhote. Este está escondendo uma banana. E este aqui está olhando para o sentido oposto. A enfermeira Azuleide recebeu uma carta anônima afirmando que um vampiro entrou no hospital. Enquanto inspecionava, ela encontrou três pessoas no corredor. O Sérgio, a Júlia e a Débora. Ajude a Azuleide a descobrir qual deles é o vampiro. A Júlia está com o batom borrado, pois veio visitar seu namorado Sérgio. Veja, eles estão de mãos dadas. O Sérgio também está com marcas de batom no rosto e pescoço. E a Débora está carregando uma mochila enorme com uma mancha vermelha. Ela só pode ter roubado o sangue do banco de doações. Observe esta imagem. Quem conseguirá fugir da prisão? O primeiro detento, o pé dele já está solto da corrente. E o segundo detento ainda tem que soltar seu pé. Observe estas mulheres com atenção. Tem uma ladra entre elas. Você consegue identificar quem? É a terceira mulher. Ela está segurando o celular que pertence à quarta mulher. A foto dela está estampada na capinha do aparelho. A Nanda sempre sonhou em visitar uma exposição de seu artista preferido. Quando essa mostra finalmente chegou em sua cidade, a Nanda ligou para três amigas e as convidou para irem com ela. Mas nenhuma delas quis ir. A Brenda diz que iria um show e que já tinha comprado os ingressos. A Sheila diz que estava doente e que não queria sair de casa. E a Vitória tinha que levar sua irmã para a aula de dança. A Nanda ficou chateada e resolveu deixar para ir à mostra no dia seguinte. Depois de algumas horas, a Nanda olhou a rede social de suas amigas e ficou furiosa. Uma delas tinha mentido para ela. Quem era mentirosa? A Sheila, ela está junto com a Brenda no show. De manhã, a doutora Janaína chegou ao hospital e foi para o quarto conhecer seus novos pacientes. Quando ela os viu, percebeu na hora que um deles era falso. Mas qual? É a primeira paciente. A cor do cabelo dela está diferente na foto. O detetive Daniel foi chamado em um hotel. Alguém havia roubado o quarto mais caro de lá. O detetive olhou as imagens das câmeras de segurança, mas não viu nada suspeito. Então, ele interrogou os hóspedes do hotel. A Karina lhe mostrou um ingresso de teatro e disse que havia ido à ópera na noite anterior. A Jade estava muito cansada, então foi para casa dormir. O Haroldo passou a noite na piscina, mas não percebeu nada estranho. Você pode ajudar o detetive Daniel a identificar o ladrão? A Jane era um hóspede do hotel, então por que ela iria para casa dormir? Era noite de Halloween e a Joyce estava organizando sua casa para uma festa. De repente, um grupo de pessoas com vestimentas estranhas tocou a campainha e gritou, gostosura ou travessura? A Joyce foi à cozinha, abriu a geladeira e viu que todos os doces que ela havia preparado para aqueles convidados inesperados haviam desaparecido. Ela ligou para suas três irmãs e perguntou se elas sabiam alguma coisa. A Betty disse que estava tomando banho. A Maria estava comprando enfeites para a festa de aniversário. E a Erika estava assistindo a um tutorial. Ela queria fazer a melhor maquiagem de Halloween. Qual das irmãs pegou os doces? A Jéssica, a Pamela e o Sérgio acabaram de se encontrar em uma reunião de negócios. Observe as mãos deles. Você sabe dizer qual destas pessoas é milionária? O Sérgio está usando um relógio da Versace, mas provavelmente é falso, pois a palavra Versace já está escrita com uma letra a mais. A Pamela está com muitas joias, mas se você observar bem, verá que estão arranhadas. São folheados. E a Jéssica tem apenas uma pulseira prata original da Tiffany. Então, ela certamente é a milionária. O Ricardo encontrou um anel com um diamante amarelo enorme no piso de uma boutique chique. Três mulheres foram buscar a joia. A Daisy mostrou seus brincos de diamante amarelo e disse que o anel era parte do conjunto. A Glenda afirmou que aquele era seu anel de noivado. E a Júlia falou que a joia pertencia à sua avó. Ajude o Ricardo a encontrar a verdadeira dona do objeto. Os brincos da Daisy tem moldura de ouro rosa, mas o anel tem ouro branco, então não faz parte de um conjunto. A Glenda já está com um anel de noivado em seu dedo, então o Ricardo deve devolver a joia para a Júlia. A Kátia é a gerente de um restaurante de luxo. Ela voltou de seu intervalo e viu uma discussão entre um dos garçons. O Tom e uma cliente, a Nanda, diz que tinha pedido um combo. Mas o Tom insistia que ela não havia pedido nada além de um croissant. A Kátia sabia exatamente quem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Observe a placa. As refeições em combos são servidas entre 1 e 4 da tarde. E o relógio da parede está marcando 6 da tarde. A Nanda não poderia ter pedido um almoço. Era tarde demais. Observe a imagem e encontre o pedaço que falta. Este cubo à direita se encaixa perfeitamente, mas primeiro é preciso girá-lo. O Sandro, segurança da rodoviária, recebeu uma chamada anônima. Um ricaço excêntrico resolveu fazer uma pegadinha com seus amigos, que estavam indo para um resort nas montanhas. Ele contratou um ator para sequestrar o ônibus com todos os passageiros e levá-los para uma festa na praia. Assim que o Sandro ouviu essa informação, correu para o estacionamento e viu 5 pessoas perto do ônibus que iria para as montanhas. Ajude o segurança a identificar qual dos passageiros é o possível ator. Veja o cara da direita. Ele não está vestido para esquiar. Pelo contrário, está usando roupas de praia. O Fred foi contratado para decorar uma boutique. Ele estava tirando fotos quando ouviu gritos. Em seguida, viu duas mulheres brigando por uma bolsa de grife. As duas, tanto a Rosa quanto a Lillian, disseram ter colocado a tal bolsa em cima do caixa para pagar depois. Mas o Fred sabia qual delas estava mentindo. Como? Observe a imagem. O braço direito da Lillian está engessado. E a bolsa está desse lado. Se ela tivesse mesmo pegado a bolsa, estaria do lado esquerdo, pois a garota teria usado o braço que está bom. Então a bolsa pertence à rosa. Preste atenção nesta imagem e escolha uma idêntica que está sobre o prato. Muito bem, a imagem 4 é idêntica, só que está girada a 180 graus. Ligaram da mansão de um bilionário famoso, o Garcia, dizendo que ele havia desaparecido de manhã, logo após ter saído de casa para jogar golfe com seu treinador. O detetive interrogou todas as testemunhas. A funcionária da limpeza diz que o Garcia tomou café e saiu às 10 da manhã. A namorada do bilionário falou que havia saído para uma sessão de fotos bem cedo naquele dia, antes que o Garcia acordasse. E o treinador de golfe garantiu que havia passado o dia inteiro em casa. O detetive percebeu que uma das testemunhas estava mentindo. Mas quem? O treinador está mentindo. Ele tinha um encontro marcado com seu cliente. A Ana foi para o campo visitar a avó, que resolveu preparar um jantar especial. Ela pediu que a neta fosse à floresta para pegar alguns cogumelos. Por isso, deu para a garota uma foto dos cogumelos que deveriam ser colhidos, pois na floresta havia também outros venenosos. Ajude a Ana a escolher as plantas certas. Muito bem! Os cogumelos da imagem número 3 são perfeitamente seguros. O Jorge e o Henrique conheceram uma cantora linda, a Tânia. Os dois se apaixonaram por ela à primeira vista e a convidaram para fazer um passeio de iate. Quando os três chegaram ao cais, o Jorge diz que era um milionário e o dono do iate. O Henrique falou a mesma coisa. Ajude a Tânia a descobrir qual deles está mentindo. Observe o iate com atenção. Tem um blazer xadrez pendurado lá, que combina perfeitamente com a calça do Henrique. Ao mesmo tempo, o relógio que está no pulso do Jorge está quebrado e marcando oito da manhã. Mas já é noite! O milionário certamente não usaria um relógio quebrado. O Miguel e a Sandra estavam ansiosos porque o bebê deles nasceria na semana seguinte. Ele estava pintando as paredes da casa, mas escorregou, caiu da escada e desmaiou. Ao acordar no hospital, não se lembrava de nada. Três grávidas estavam à sua frente. Cada uma delas afirmava ser sua esposa. Ajude-o a se lembrar qual mulher é de fato casada com ele. A barriga da primeira mulher está pequena demais para quem vai dar à luz em uma semana. A segunda está usando saltos altos e os cadarços estão amarrados. Já os tênis da terceira mulher estão desamarrados. Ela não conseguiu amarrar sozinha por causa da barriga. Observe a imagem com atenção e encontre o gatinho diferente. Isso mesmo! A patinha do segundo gato está diferente de todas as outras. A Tina tem cinco irmãs. Um dia, ela acordou no meio da noite, pois ouviu um barulho alto vindo do quarto delas. Como se alguém tivesse batido a janela. A jovem desconfiou de que uma das irmãs estivesse tentando sair escondida e correu para verificar. Ela inspecionou as cinco camas. Todas as meninas pareciam estar dormindo feito anjinhos. Ajude a Tina a descobrir qual das irmãs foi passear após as luzes se apagarem, fazendo aquele barulhão. Foi a irmã da terceira cama. Observe mais de perto. Ela se enfiou debaixo do lençol com tênis e tudo. A Diana, seu noivo Tom, sua irmã Sarah e seu cachorrinho foram visitar a mãe do noivo, a dona Vilma, na casa dela. Na manhã seguinte, a Diana não encontrou o cachorrinho. Ela interrogou os três membros da família. O Tom diz que saiu com seus ex-colegas de escola. A Sarah mostrou um gatinho. Ela diz ter passado o tempo comprando um novo bichinho de estimação. E a dona Vilma tentou ficar o mais longe possível do cachorro, pois tinha uma alergia severa. Quem está mentindo? A dona Vilma mentiu sobre a alergia. Se fosse mesmo verdade, ela não conseguiria ficar perto do gato. A Betty tinha três filhas. Um dia pela manhã, sua vizinha Laura diz ter visto uma das meninas em uma boate na noite anterior, mas não sabia dizer qual delas. A Betty não deixava as filhas frequentarem boates. Então, interrogou as três. A Suzy diz ter passado a noite toda na biblioteca. A Giovanna falou que saiu com o namorado Alex, mas que tinha voltado antes da meia-noite. E a Kelly garantiu que passou a noite vendo os seriados e que não tinha saído de casa. Qual delas está mentindo? A Suzy observa o rosto e as roupas dela. Estão cobertos por glitter. Quem é que precisa de tanto brilho em uma biblioteca? Um elefante estava dormindo e tendo um sonho muito estranho. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que sua sombra havia sumido. Ele ficou procurando por ela o dia todo e finalmente encontrou o mago, que confessou ter roubado a sombra do animal, mas que a devolveria se ele conseguisse reconhecê-la. Ajude o bichinho a encontrar a sombra certa. Sim, a segunda sombra se encaixa perfeitamente. A Eva recebeu uma mensagem anônima que dizia que um de seus professores era um vampiro. Observe a imagem. Você consegue identificar o verdadeiro vampiro? É este aqui. Tem um olho na sopa dela. A Janaína ligou para a polícia. Sua casa havia sido arrombada e levaram sua preciosa coleção de joias. Ela estava lavando o cabelo no chuveiro quando ouviu passos no andar de baixo. Então, desceu e viu o cofre aberto. Dar risadas em momentos sérios não tem graça nenhuma. E nem é para ter. Isso é um mecanismo de defesa que o ajuda a encarar situações difíceis. Embora algumas pessoas entendam isso, você pode ficar bastante constrangido se não conseguir controlar sua vontade de dar risada. Para parar de rir involuntariamente em situações tensas, é preciso substituir esse tipo de comportamento por alguma coisa que o distraia. Lamber ou morder os lábios pode ajudar. Ou ainda, morder a parte de dentro da bochecha. Quem sabe se beliscar? A dor repentina vai fazer você parar de dar risada. Ou não. Brincar com alguma coisa é outra alternativa. O segredo é mexer com algo que possa distraí-lo. Tipo apertar o botão de uma caneta, pressionar as teclas do celular ou até pegar nos brincos. Gente! Se mesmo assim não conseguir parar, a única solução é pedir permissão para sair do recinto. Dê uma boa desculpa. Diga que não está se sentindo bem ou que precisa tomar um ar. Aí aproveite que ninguém está por perto e ria à vontade. O riso pode ser um bom remédio sempre que se sentir estressado, mas um pouco inconveniente dependendo da situação. Enfim, suponhamos que não dê para sair da sala e que morder os lábios não esteja ajudando. Nesse caso, tente focar em uma cor no ambiente. Encontre todos os objetos amarelos ao seu redor, depois os vermelhos e daí por diante. Até uma meta insignificante como essa é capaz de levar suas emoções embora. Cante sua música preferida mentalmente, conte de 1 a 20 ou repita aquele comercial estranho que viu na TV na noite anterior de novo. O segredo é desviar sua atenção para algo neutro. Geralmente leva um minuto para que consiga se acalmar quando para de pensar em alguma coisa que o deixe apreensivo. Quando você chega a uma festa, é comum que todos olhem em sua direção. Mantenha os olhos bem abertos para mostrar que está confortável com esse mundo também. Quando estiver sorrindo, mantenha a boca levemente aberta. Se o sorriso for largo demais, podem achar que é um pouco falso. Hora de cumprimentar todo mundo! Lembre-se de que um aperto de mãos fraco pode ser mal visto, afinal é a primeira impressão. Se ele for firme, as pessoas pensarão que você é extrovertido e sociável. Quem tem um aperto de mão firme também tem mais chances de conseguir um emprego. E sim, ninguém gosta de pegar em mãos frias, então aqueça bem a sua antes de cumprimentar os outros. O jeito que alguém aperta a mão pode demonstrar a intenção. O aperto de duas mãos indica que a pessoa é confiável. E se ela encostar no seu braço ou o ombro enquanto estiver apertando sua mão, isso certamente mostra que ela não se comunica bem. Sempre segure sua bolsa com a mão esquerda. Assim, a direita sempre estará pronta para um cumprimento. Não é de bom tom trocar de mãos na hora que for cumprimentar alguém em uma festa. Outro truque para parecer mais sociável em qualquer evento é sempre segurar uma bebida. Assim, as pessoas à sua volta pensarão que você é mais acessível. Não importa se é um amigo de longa data ou alguém que você acabou de conhecer, sempre use o nome da pessoa com quem está conversando. Sim, pode haver centenas delas em uma festa, mas se você repetir o nome do interlocutor enquanto conversa com ele, isso fará se sentir especial. Eu tive uma amiga na escola que conseguia se lembrar dos nomes de todo mundo que conhecia em uma festa. E me recordo que isso encantava a todos. Elogie quem quer que seja que estiver conversando com você. Os psicólogos afirmam que tudo o que dizemos influencia a forma como os demais nos veem. Quando você elogia e diz que uma pessoa está bonita, ela inconscientemente começa a pensar que você é legal. O contrário também funciona. Quando reclama que alguém não é legal, os outros talvez achem que você é que não é legal, e não a pessoa da qual está falando. Para fazer com que mais gente goste de você, experimente a técnica do espelhamento. Basicamente, basta apenas imitar a linguagem corporal do interlocutor. É sempre bom encontrar alguém parecido com a gente. Quanto à linguagem corporal, fique atento à sua postura. Mantenha o queixo paralelo ao chão e os ombros virados para trás o tempo todo. Quando estiver sentado, mantenha as pernas cruzadas. Isso também o ajudará a ter uma boa postura. Muitas pessoas conseguem inconscientemente sentir o humor de quem está à sua volta. Então, se quiser que seu amigo se sinta confortável quando estiver ao seu lado, fique de bom humor, ou pelo menos tente. Sua vibe positiva se espalhará, e os outros gostarão de você por se sentirem bem em sua companhia. Espere coisas boas dos demais. Isso pode soar ingênuo, mas se você pensar que alguém não é legal, se comportará de uma forma que revelará as piores coisas daquela pessoa. E é bem provável que ela não o tratará bem. Se demonstrar simpatia, porém, a maioria fará o mesmo em retribuição. Esta dica é meio sem lógica. Se for muito legal e altruísta, algumas pessoas podem não querer trabalhar e fazer amizade com você. Parece controverso, mas o problema é que os altruístas podem fazer os outros se sentirem piores. Ninguém acredita na sinceridade de quem só se preocupa com o bem-estar alheio. Sim, ninguém gosta de quem é perfeito. Será que isso existe mesmo? Então, uma boa dica é mostrar que se pode ser imperfeito às vezes. Os psicólogos dizem que as pessoas costumam gostar de quem erra de vez em quando. E é mesmo. Tocar nos outros sem parar não é legal, mas um toque sutil pode fazer alguém ter uma melhor impressão a seu respeito durante uma conversa. Dê um leve tapinha nas costas ou no braço, mas por favor, não exagere. O experimento mostrou que as garçonetes que usaram essa técnica, enquanto davam troco para os clientes, ganharam gorjetas maiores. Ó, saiu no lucro, hein? Pra fazer alguém gostar ainda mais de você, conte um segredo. Deve ser alguma coisa pessoal que pode ser usada contra você. Isso funciona pra ambos os lados, mas seu novo amigo precisa ter certeza de que você não espalhará o segredo dele por aí. A confiança é tão importante quanto a lealdade e a honestidade. Perguntas casuais como Qual é a sua cor preferida? São ok, mas algo como Fale sobre o seu primeiro amor. Pode fazer você conhecer melhor o interlocutor. De qualquer modo, tome cuidado com perguntas assim. E só as faça se tiver certeza de que não causará nenhum incômodo à pessoa. Seu comportamento na internet forma a impressão geral que os outros têm a seu respeito. Não compartilhe muitas fotos nas redes sociais. Sim, isso pode parecer que você é sociável e aberto, mas um estudo recente provou que as pessoas não parecem se relacionar muito bem com quem posta tudo na internet. Mas ao contrário, também não é legal. Não compartilhar nada pode ser até pior do que postar demais. Parece suspeito quando alguém tem muitos ou pouquíssimos amigos em sua lista. Outro estudo revelou que a quantidade perfeita para despertar a simpatia dos outros é de cerca de 300 pessoas. Quem tinha menos de 100 na lista teve uma avaliação mais baixa, enquanto aqueles com mais de 300 davam a impressão de estar em busca de popularidade ou focados demais em redes sociais. Ei, esqueça os 300. Ter 6 amigos verdadeiros que realmente o conhecem e o amam como você é, é muito melhor que ter 300 conhecidos. Mas isso é apenas a minha opinião. Muito bem, voltando à festa, quando estiver conversando e receber uma resposta negativa, tente olhar dentro dos olhos do interlocutor. Isso faz a maioria das pessoas sentir que alguma coisa está errada e tem mais chances de mudar de ideia. Não, isso não funciona se pedir a um estranho para lhe dar o carro dele de presente. Mágica, a gente não faz. Quando estiver em uma discussão acalorada e seu oponente não estiver concordando com seus argumentos, comece a falar mais rápido. Assim ele não terá tempo de processar tudo e precisará pensar de novo, aumentando a probabilidade de reconsiderar a opinião. O contrário também dá certo. Se alguém estiver concordando, comece a falar mais devagar para que ele possa avaliar melhor a mensagem. Mas volto a dizer, falar rápido não vai convencer um estranho a lhe dar o carro. Que obsessão é essa? Se quiser receber a ajuda de alguém, é preciso pedir do jeito certo. As pessoas gostam de se sentirem importantes. Então se você disser, preciso de você, terá mais chances de ter seu pedido atendido. Pedra, papel, tesoura. É um jogo famoso por ajudar as pessoas a fazer escolhas difíceis. Mas sabia que tem um jeito de sempre ganhar? Pouco antes da disputa, faça uma pergunta aleatória para o seu oponente. Tipo, sabia que todos nós somos feitos de pixels? Seu amigo ficará confuso e menos propício a mostrar uma tesoura. Ei, amigo é para essas coisas. É uma combinação mágica de palavras que se deve dizer quando alguém o agradece por alguma coisa que você fez por ele. Na verdade, diga qualquer coisa, menos sem problema. Essa frase desvaloriza o gesto bacana que o outro teve. Algumas pessoas costumam esquecer as coisas boas que os demais fazem por elas. Mas essa frase certamente as fará lembrar que te devem uma. Outra resposta clássica é disponha. Aliás, eu quase não ouço essa mais. Observar a linguagem corporal de uma pessoa pode ajudar a ler a mente dela. Quando ela fecha os olhos ou está escondendo alguma coisa ou está cansada de você. Quem sabe os dois? Quando alguém passa a mão na boca é porque certamente disse mais do que deveria ou de repente está com alguma afta. A maneira com que os outros sentam pode dizer muito sobre eles. Quem se inclina para frente enquanto senta geralmente quer fazer contato e gosta da pessoa com a qual está conversando. Mas se o interlocutor se inclina para trás, isso mostra que ele está entediado e que não está muito a fim de papo. De qualquer modo, você vai descobrir alguma coisa sobre ele. Disponha. Mark e Jane se casaram e voaram para uma ilha paradisíaca para passar a lua de mel. Algo deu errado. Depois que o casal fez o check-in no hotel, Jane desapareceu de repente. O dono do hotel anunciou que o Mark teria que participar de um jogo para recuperar sua esposa. Se ele ganhasse, eles receberiam um grande prêmio em dinheiro que cobriria o custo da lua de mel. O Mark teve que concordar. O anfitrião lhe deu uma jaqueta especial e disse Será amanhã. Você só terá tempo do nascer até o pôr do sol para terminar todas as tarefas e salvar sua esposa. Ele precisará de sua ajuda para resolver todos os enigmas e recuperar a esposa. Então fique atento para ajudá-lo. No dia seguinte, ao nascer do sol, o Mark se vê perto da entrada de um enorme labirinto. As paredes são bem mais altas que ele e não tem como saber para onde ir. Ele está preocupado, pois tem medo de entrar e não conseguir encontrar a saída. Como ele pode escapar do labirinto sem se perder e sem perder muito tempo? Há uma estratégia para escapar de qualquer labirinto. O Mark deve colocar a mão direita na parede direita e seguir em frente, tocando-a o tempo todo. Ele estará andando em becos sem saída ao longo do caminho, mas se ele seguir a superfície escolhida, em algum momento encontrará seu caminho para fora do labirinto. Então, o Mark entra. Vários minutos depois, ao dar outra volta, ele vê um guarda em seu caminho. Desculpe, mas você tem que resolver meu enigma se quiser passar. O que você tem que quebrar antes de usar? Você tem algo em mente? O ovo. O guarda não diz nada, apenas se move para o lado, deixando o Mark passar. Mais uma vez, com a mão direita na parede direita, ele segue avançando. Vinte minutos depois, o cara vê uma porta trancada em seu caminho. Há cinco botões na porta, mas apenas um deles deixará o Mark passar. Se ele escolher o errado, a porta ficará bloqueada até o pôr do sol e ele não poderá salvar sua esposa. Então, escolha algum cuidado. Qual botão vai deixá-lo entrar? Há algo especial em quase todos esses botões. O primeiro, ao contrário dos outros, não tem contorno. O segundo tem um formato diferente. O terceiro botão é de uma cor diferente. E o último é menor que todos os outros. Apenas o quarto botão não possui distinções. É isso que o torna único. Aposto que o Mark deve pressionar esse. E é o botão certo. A porta se abre e o Mark entra. Sua mão direita está na parede e ele continua seu caminho. Aparentemente, é hora do café da manhã. Ele vai até a mesa. Tem três maçãs ali, mas apenas uma delas é segura para comer. As outras duas são venenosas. Infelizmente, o Mark não pode pular o café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno na fruta e é seguro comê-la. Vinte minutos depois, há mais duas portas no caminho do Mark. Ele tem que escolher uma delas. A primeira porta é a saída e a segunda o levará de volta ao labirinto. Qual porta ele deve escolher? Olha, tem um pouco de luz vindo de debaixo da porta direita. Deve ser a saída. Ele põe a mão na maçaneta e a escolha é certa. Ele saiu e tem uma densa floresta ao seu redor. A vista é linda, mas ele precisa continuar. O tempo está passando. Que caminho ele deve escolher? Ele vê três placas, mas as letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir qual caminho o Mark deve escolher? Essas placas são pistas. Se você colocar as letras na ordem correta, a primeira placa se transformará em caminho certo, a segunda em caminho errado e a última será caminho errado, o que é um erro ortográfico. De qualquer forma, acho que o Mark deveria escolher a saída pela esquerda. Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mas quatro dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais três é quatro. Três mais quatro é sete. Quatro mais sete é onze. Então, sete mais onze são dezoito. Aí, os próximos dígitos são dois e nove, vinte e nove. Porque isso é onze mais dezoito. E dezoito mais vinte e nove nos dá quarenta e sete, que é quatro e sete. A senha é dois nove quatro sete. E essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e encoerado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê três botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em dez minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por três a quatro minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em dez minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver duas imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser a noite estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Dessa vez, é a garota com brinco de pérola de Johannes Vermeer. Qual delas é a original? eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza, você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é a persistência da memória de Salvador Dali. Qual pintura é uma réplica? é a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É gótico americano de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher. O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São três portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não? Então, o vidro não será um grande problema. Finalmente, o Mark vê a sua esposa. Ela está presa em um aquário e em breve ficará sem oxigênio. Mas o principal problema? Há dois aquários e duas mulheres, ambas inconscientes e absolutamente iguais. Ele precisa descobrir quem é a verdadeira Jane. E ele só tem uma tentativa. Qual mulher é a esposa dele? Olha, uma das mulheres tem um M tatuado no pulso. M significa Mark. Deve ser a esposa do cara. Ele corre em direção a ela e tira a água. Meio minuto depois, ela recobre os sentidos. Eles têm que sair agora. Mais uma vez, há três saídas. Atrás da primeira porta há um lobo faminto. Atrás da segunda, o chão está queimando. Dessa vez, usar sapatos não pode ajudar muito. Atrás da terceira porta, a sala está cheia de gás tóxico. Como o casal pode sair? O chão está queimando, mas eles têm um aquário cheio de água. O fogo não é tanto assim. Então, essa quantidade de água deve ser suficiente. É a escolha certa. O Mark e a Jane saem pela segunda porta e correm em direção à saída que vem logo adiante. Na saída, há um guarda. Parabéns, você completou a missão. Mas só vou deixar sair se você resolver meu último enigma. Há algo que Saturno, Urano, Vênus e Júpiter têm que a Terra não tem. O que é? É a letra U. Simples assim. O detetive Carlos chegou a uma joalheria, pois o proprietário denunciou que alguém havia roubado um diamante. Ele não deixou nem cliente nem o zelador saírem da loja. Então, eles eram os principais suspeitos. Todos negaram ter roubado o diamante. Não havia impressões digitais no local onde o diamante estava. Ajude o detetive Carlos a decidir quem ele deve prender. Ele deve prender o homem e a mulher que estão usando luvas. Como não há impressões digitais, só pode ser um deles ou os dois. Para satisfazer sua curiosidade, a Olivia entrou em uma mansão antiga e ficou presa lá dentro. Havia três saídas e todas eram perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão eram feitos de vidro de lupa e o sol queimaria qualquer um que entrasse lá. Atrás da segunda porta, havia um boneco perigoso com fatas e ele poderia ganhar vida a qualquer momento. Atrás da terceira porta, havia uma sala cheia de gás venenoso que faria a pele de qualquer pessoa derreter. Como a Olivia pode sair de lá em segurança? Ela pode passar tranquilamente pela primeira porta. É noite, então o sol não está brilhando. É seguro passar por ali. O detetive Carlos estava viajando de trem quando ouviu dois homens discutindo. Um deles, o Henrique, estava culpando o outro, Bruno, por tentar roubar sua mala. As malas eram parecidíssimas e o Bruno alegou que tinha apenas confundido as bagagens sem querer. O detetive Carlos pediu aos dois homens para abrirem suas malas. Você acha que foi mesmo um engano? A mala do Henrique estava cheia de roupas e aparelhos eletrônicos e certamente estava muito pesada. A mala do Bruno estava quase vazia, com apenas uma calça jeans e um livro dentro. Ela estava muito mais leve e, apesar de as duas malas serem idênticas, o Bruno sabia com certeza que a mala que ele tinha pegado não era dele. Ela estava muito mais pesada do que deveria. A Luna encontrou sua prima, a Bia, envenenada no quarto e chamou a polícia. O detetive Carlos pediu a jovem para contar o que havia acontecido. Ela disse que estava passando perto da casa da Bia quando viu a luz do quarto dela acesa. Ela se aproximou da janela para ver se a Bia estava lá e a viu caída no chão. Luna tinha a chave, então entrou na casa e ligou para a polícia. Ela não tocou em nada para que eles pudessem investigar o que havia acontecido. O detetive Carlos prendeu a Luna na hora. Por quê? Ela disse que viu a Bia pela janela. Mas olha só, as cortinas estão fechadas. Se a Luna não tiver mesmo tocado em nada, é impossível ela ter visto o que estava acontecendo no quarto. Ela só pode estar mentindo sobre alguma coisa. Virginia Dornelas, uma mulher rica, passou três meses fora do país, a negócios. Nesse intervalo, sua mansão foi roubada. Os seguranças foram notificados e o detetive Carlos começou uma investigação. Três pessoas foram pegas na câmera de segurança e ele as interrogou. Cristina, prima da Virginia, disse que tinha ido várias vezes à mansão para pegar as correspondências. Camila, a faxineira, disse que tinha ido lá três dias antes para limpar a casa. Isabela, a jardineira, disse que tinha ido à casa todas as quartas para cuidar das plantas. Todas as três negaram ter roubado qualquer coisa. Mesmo assim, o detetive prendeu uma delas. Quem? Camila, a faxineira. Ela disse que tinha limpado a casa três dias atrás. Mas veja a casa, tem poeira e manchas escuras para todo lado. Não parece que a casa foi limpa há tão pouco tempo, então ela provavelmente mentiu. A Abigail ficou até mais tarde no escritório, pois tinha muito trabalho a fazer. Ela saiu da sala para pegar um lanche e um cafezinho. Meia hora depois, quando voltou, descobriu que alguém tinha roubado sua carteira, então ligou para a polícia. O detetive Carlos interrogou três pessoas que ainda estavam na empresa. Noel, o faxineiro, disse que estava limpando outro andar e que ainda não havia ido ao escritório da Abigail naquele dia. Sônia, a contadora, contou que estava falando ao telefone com sua mãe. E Sérgio, o gerente regional, afirmou que estava em seu escritório, cheio de trabalho. Quem roubou a carteira? Ninguém. O detetive Carlos imaginou que, como a Abigail tinha saído para pegar um lanche e um cafezinho, ela certamente estava com a carteira. Ele apenas aconselhou a mulher a ir embora e dormir. Ela precisa parar de trabalhar tanto. Elizabeth e sua filha Eva viajaram para fora do país. Elas estavam passeando e fazendo compras em uma cidadezinha remota quando a Elizabeth deu falta da Eva. Ela ligou para a polícia e eles começaram a procurar a garota. Havia três pessoas por perto e elas foram interrogadas. A Layla disse que não tinha visto a menina. A Maura contou que tinha visto a garota com a mãe, mas só isso. E a Amélia afirmou que ouviu alguém gritando, mas não tinha visto quem era. Quem deve ser presa? A Layla. Olha, ela está com a bolsa da Eva. O Gideão tem uma namorada, uma irmã e duas primas. Descubra quem é a irmã dele, considerando que as primas estão dizendo a verdade e que a irmã e a namorada estão mentindo. Carla. A Rúbia é a namorada dele. Rúbia. A Carla está mentindo. Sandra. Rúbia está mentindo. Lilian. A Sandra não é irmã dele. Se a Carla está dizendo a verdade, a Lili está mentindo. Então a Sandra é irmã dele e também está mentindo. Aí, a Rúbia deve estar dizendo a verdade, o que contradiz o fato de a Carla estar dizendo a verdade. Então, a Carla está mentindo. A Rúbia está dizendo a verdade. E a Sandra está mentindo. A Lilian está dizendo a verdade. As duas mentirosas são a Carla e a Sandra, que são a namorada e a irmã do Gideão. A Lilian diz que a Sandra não é irmã dele. Então a Sandra é a namorada e a Carla é a irmã. A Débora se mudou para um apartamento novo três dias atrás. Certa noite, enquanto lia um livro antes de dormir, ela ouviu baterem na porta. Ela abriu e havia um homem confuso que disse Oh, me desculpe. Eu me mudei para cá mais cedo hoje e pensei que este era o meu apartamento. Desculpe mais uma vez. Boa noite. E foi embora. A Débora não acreditou que aquilo era um simples engano e denunciou o homem para a polícia. Por quê? O problema é que o cara bateu na porta. Se ele tivesse mesmo pensado que aquele era seu apartamento, teria tentado abri-lo com suas próprias chaves. A Nora vivia sozinha em um bairro pobre da cidade. Ela ligou para a polícia para denunciar que alguém havia roubado sua casa e levado suas economias, que ela guardava dentro de uma meia em uma de suas gavetas. O detetive Carlos chegou com a polícia, deu uma olhada no quarto e encerrou o caso afirmando que a jovem estava mentindo. Como ele concluiu isso? O quarto estava totalmente limpo e organizado. Se alguém tivesse entrado na casa, teria feito uma bagunça procurando algo de valor. Quem pegou o dinheiro sabia exatamente onde ele estava, o que foge da realidade. A Leia é professora de história no ensino médio. Um dia, ela aplicou um teste oral surpresa aos seus alunos fazendo perguntas que estavam na parte de trás do livro. Se os alunos descobrirem a ordem em que ela faz as perguntas, vão conseguir encontrar a resposta com antecedência. As primeiras alunas submetidas ao teste foram a Alice, a Elenice e a Graziella. Ainda tinha a Zoe, o Luca, a Sandra e a Vitalina. Quem responderá cada pergunta? A professora Leia está perguntando aos alunos em ordem alfabética. Então, o próximo é o Luca, depois vem a Sandra, a Vitalina e, por último, a Zoe. Outro dia e mais um teste. De novo, a professora Leia está aplicando uma prova oral. Dessa vez, os primeiros a responder foram a Zoe, o Luca e a Alice. Em que ordem ela vai aplicar o teste aos demais alunos? Dessa vez, ela começou com pessoas de nomes menores. Há três letras em Zoe, quatro em Luca e cinco em Alice. A próxima é a Sandra, que tem seis letras no nome. Depois vem a Elenice com sete letras, a Vitalina com oito e a Graziella com nove. A Elaine se viu trancada em uma masmorra e não se lembrava do que havia acontecido. Ela olhou ao redor e viu uma porta que poderia ser uma saída. Mas essa porta exigia um código para ser aberta e Elaine não sabia qual era. Por sorte, havia uma dica, ela só tinha uma chance e se não acertasse, a masmorra ficaria trancada para todo o sempre. Ajude-a a descobrir a senha certa. Observe com atenção. Alguns números do teclado já estão desbotados. Isso provavelmente aconteceu porque eles foram muito usados. São eles, o 1, 2 e 6. O único código que usa todos eles é o último, 2, 6, 1, 1. Só pode ser ele. A Aurora chegou em casa após passar o dia na faculdade e mal podia esperar para tomar o sorvete de menta que tinha comprado de manhã. Mas quando abriu o congelador, não encontrou o sorvete lá. A Aurora perguntou para seus três sobrinhos quem tinha tomado o sorvete, mas os três negaram. A Dani disse, tô de dieta e faz uma semana que não como sorvete ou qualquer outro doce. O Eduardo falou, comi salgadinho, não tinha por que comer o seu sorvete, tia. E o Félix disse, primeiro, não gosto de sorvete de menta. Em segundo lugar, fiquei o dia todo dentro do quarto e só desci agora. Quem tomou o sorvete dela? Foi o Félix. A Aurora não mencionou qual era o sabor do sorvete, mas ele sabia qual era.